A todos, boa tarde. Chamando para o próximo painel agora, quinto painel do nosso dia, Políticas Constitucionais para a Sustentabilidade Socioambiental, sendo um dos temas Políticas Constitucionais para a Sustentabilidade Ambiental no Mercosul, com a mestre Bianca de Rizê Mello. Políticas Constitucionais para a Cultura em Santa Catarina, com a Juliana Tancredo Galotti, mestranda na FURB. Políticas Constitucionais para a Sustentabilidade Ambiental no Federalismo Cooperativo, com a professora mestre Saskia Lobo, da FURB, também. Proteção Constitucional Ambiental em Brasil e Portugal, a Estrutura dos Sistemas Multiníveis e a Atuação das Cortes Constitucionais, com a mestre Mariela Krauss, doutoranda da Unicampânia. E Antropoceno e Justiça Climática, a Integridade do Sistema da Terra, com Arthur Bernardo Milfer, doutorando da Unicampânia. Seguindo para os currículos, Bianca de Rizê Mello, é graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é mestra pelo programa de pós-graduação, escrito Censo em Direito, da Fundação Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB, membro do Grupo de Pesquisa Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização, o Constinter. Juliana Tancredo Galotti, possui graduação em Gestão Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina e graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente é técnica legislativa na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, mestranda no programa de pós-graduação, escrito Censo em Direito, da FURB, membro do Grupo de Pesquisa Constinter, certificado junto ao CNPq pela FURB. Saskia Assunção Lima Lobo, é graduada em Direito pelo Centro Universitário Jorge Amado, mestre em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, membro do Grupo de Pesquisa Constinter, e professora substituta na disciplina de Direito Constitucional da Universidade Regional de Blumenau. Mariela Krauss é formada em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, mestre em Direito pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda em Direito Público Comparado no Departamento de Ciências Políticas da Universidade de Estúdio de la Campanha, Luide Van Vitelli, na Itália, integrante do Grupo de Pesquisa Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização, o Constiter, e do Grupo de Pesquisa Publius, da Academia Brasileira de Direito Constitucional sobre Constitucionalismo Democrático, integrante da Associação de Direito Público Comparado e Europeu. Arthur Bernardo Milcher é bacharel em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, doutoranda em Direito Comparado e Processos de Integração na Universidade de Estúdio de la Campanha, Luide Van Vitelli, Unicampania, na Itália, pesquisador do núcleo Constinter e advogado. Então, uma boa tarde a todos. É com grande prazer que nós iniciamos essa banca, essa mesa de apresentação das pesquisas que estamos desenvolvendo no Constinter, no Centro de Estudos em Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação. O nosso centro envolve diferentes instituições, professores, mas eu devo dizer que, sobretudo, a consolidação do centro, da nossa atividade, da qualidade do trabalho que realizamos, vem justamente dos alunos, dos pesquisadores, das pesquisadoras. Então, é com grande alegria que estamos hoje apresentando aqui, inclusive como resposta na extensão da universidade, apresentando nesse espaço as pesquisas desenvolvidas no Constinter por esses bravos, essas bravas e bravos pesquisadores. Mariela e Arthur desenvolvem pesquisas de doutorado na Itália, são alunos egressos da FURB, Saskia e Bianca já concluíram o mestrado, e a Juliana está em vias de conclusão. Então, para mim, é um grande orgulho ser orientadora e co-orientadora dessas pesquisadoras de grande talento, desses pesquisadores de grande talento também, e de todo o grupo. Então, fico aqui na mesa, que eles me pediram para dar o apoio. Então, eu fico aqui. Mas vamos fazer assim que não faço nem coordenação. Vamos começar... Da onde? Da Ju para cá? Vai lá, Ju. Boa tarde a todos. Sou Juliana, minha pesquisa é sobre políticas constitucionais para a cultura. A ideia surgiu, primeiro, de uma grande amizade que eu tenho com a professora Milena, de muitos e muitos anos, e eu sempre fui uma pessoa da arte, a arte sempre esteve presente na minha vida. E, de alguma forma, a gente conseguiu transformar isso em pesquisa científica, e tentar explicar, tentar ajudar a entender a importância da cultura na vida de uma pessoa. E eu não digo só a cultura de um museu, disso não, a cultura sistêmica mesmo, a cultura nas suas mais altas acepções, a cultura nas suas mais diferentes razões. Então, a ideia é trazer essa pesquisa para o campo da cultura, para o campo cultural, e como as políticas públicas podem contribuir para essa questão. Tudo começa, então, com os conceitos de cultura, depois a gente vai falar sobre o Ministério da Cultura, o Plano Nacional da Cultura, coisas que os instrumentos normativos e administrativos que existem para esse fim. E, principalmente, como eu sou servidora da Assembleia, e a gente precisava fazer um link, de alguma forma, a ideia surgiu e acabou tomando um corpo bem legal com um dos capítulos da pesquisa, que é a questão das emendas parlamentares. Como é que as emendas parlamentares podem contribuir para o fomento da cultura, para a promoção da cultura no nosso Estado? A gente vê, por exemplo, emendas parlamentares que dão ambulâncias, salas de aula, melhorias de estrada, isso tudo é extremamente importante para a vida, mas sem deixar de lado a questão dos direitos fundamentais e a cultura como um direito fundamental. Não só o direito que eu tenho de assistir um espetáculo de teatro, mas o direito que eu tenho de participar da vida cultural de uma maneira sistêmica. Isso remete também um pouco à ideia de paideia dos gregos, que é um conceito muito bonito, que eu gosto muito de trabalhar, e ele aparece na pesquisa também, que é de uma educação completa, de uma educação sistêmica do ser humano. A gente tem oportunidades, desde sempre, de participar da vida cultural, do nosso ambiente, da nossa sociedade, da nossa comunidade, e fazer também um contraponto entre cultura como bem comum e cultura como mercadoria. Isso vai bem na mesma linha do que o professor Jorge, em um dos temas que o professor Jorge tratou aqui. Então, o objetivo dessa pesquisa é trazer ideias que possam somar nessa tentativa de fazer com que a cultura esteja muito mais presente na vida de todos nós. É basicamente isso. Agora eu passo para a Bianca para ela falar sobre a pesquisa dela. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Então, é isso. Meu nome é Bianca Mello. Dentro desse tema de políticas constitucionais para a sustentabilidade ambiental, a minha pesquisa focou o Mercosul, especificamente Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, na busca de um marco normativo para a cooperação ambiental nesse bloco. Então, a análise partiu de uma análise de toda a normativa internacional, que já existe, em relação à proteção ambiental. E sendo uma das normativas dentro do Mercosul, existe um acordo-quadro que tutela o meio ambiente. Então, fora todas as normativas que a gente já conhece, desde a Convenção de Estocolmo, desde a Rio 92, e todo esse bloco de normatividade internacional, o Mercosul, através do acordo-quadro, ele também faz parte desse bloco. E, analisando internamente a Constituição Federal, a gente também tem toda uma proteção, com o artigo 225, e todos os artigos que tratam da tutela ambiental de forma indireta. Então, sempre no caminho de buscar esse marco normativo, o que a pesquisa caminha no sentido de que, tendo toda essa produção de normatividade, por que não existe uma efetividade no tratamento, por que a degradação ambiental chegou ao ponto que chegou. Então, nesse caminho, a gente percebe que precisa também de uma vontade política e de um efetivo diálogo entre os planos constitucional dos Estados-parques e o plano internacional, aqui representado pelas normativas do Mercosul. E, para compreender essa dinâmica do direito interno com o direito internacional, a base teórica utilizada foi a teoria do Estado Constitucional Cooperativo de Peter Harbel. Essa teoria, então, nos ajuda a enxergar o Estado Constitucional como um Estado Constitucional Cooperativo, que, por ser aberto ao direito internacional, devido à existência das cláusulas de abertura na Constituição, ele admite diferentes níveis normativos, sendo o Mercosul um desses níveis. Então, a teoria de Harbel, ela possibilita a compreensão do constitucionalismo em níveis múltiplos, o que encaixa perfeitamente na análise da normatividade que se relaciona com o Mercosul. O qual, o Mercosul, ele não possui uma, como ele não possui uma natureza supranacional, ou seja, não existe uma delegação de soberania a uma entidade supranacional, porque ele é um bloco que foi constituído por um processo de integração de natureza intergovernamental, as normas que são emitidas no âmbito do bloco, elas precisam ser recepcionadas no âmbito interno dos países que fazem parte. E que, então, é muito importante a busca dessa harmonização organização legislativa entre esses países, para que isso ande, para que isso faça sentido, ter essa recepção, mas os países também, eles teriam que estar alinhados. Então, no que se refere à produção normativa na esfera ambiental dos estados-parques, esses estados firmaram este acordo que eu referi, que é o Acordo Quadro sobre o Meio Ambiente. Além disso, o que também caminha por esse diálogo entre a esfera internacional e a esfera interna são os vários acordos bilaterais que durante, que vem sendo desde, há muitos anos, a gente tem acordos de 1992, de 1996, entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, com todos esses países existe acordo de cooperação na área ambiental. Então, para verificar se existe essa harmonização, foi feita uma comparação constitucional nas quatro constituições e ali foram analisados cinco eixos sobre a orientação da professora Milena. Então, os eixos são a forma de estado e distribuição de competências, os dispositivos constitucionais sobre a matéria ambiental, os dispositivos sobre o desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento aplicado nesses países, as cláusulas de abertura e as cláusulas que tratam de cooperação internacional. E aí, a conclusão por partes, no que toca à forma de estado e distribuição de competências, se concluiu que as predisposições constitucionais apresentam uma harmonia normativa, possibilitando a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, capaz de impulsionar uma cooperação mais efetiva para a tutela do meio ambiente no Mercosul e em que pese existam algumas divergências no que toca à forma de estado e distribuição de competência legislativa na matéria ambiental. Existem pequenas divergências neste ponto. No que toca ao segundo ponto de análise, que é os artigos que tratam da matéria ambiental, o que se verificou é que todos os países protegem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, imputando ao Estado e à sociedade deveres compartilhados com vistas a preservá-los para as presentes e futuras gerações, relacionando-se assim com a sustentabilidade ambiental. O meio ambiente é considerado um direito fundamental. Tal interpretação pode ser extraída da combinação dos dispositivos constitucionais, tanto do texto brasileiro quanto do texto uruguaio. Já na Argentina, ela consagra o direito humano ao meio ambiente face a uma interpretação jurisprudencial. O Paraguai, por sua vez, ao tutelar o meio ambiente para garantir um desenvolvimento humano integral, denota o caráter de direito humano conferido ao meio ambiente. Quanto às cláusulas que tratam sobre o modelo de desenvolvimento, os Estados-partes inseriram em seus textos um modelo de desenvolvimento econômico que deve garantir a preservação ambiental, ou seja, um modelo de desenvolvimento sustentável. Com a ressalva de que no Uruguai tal direcionamento não se encontra na Constituição, mas na legislação que regulamenta os dispositivos constitucionais. Quanto às cláusulas de abertura, a Argentina e o Paraguai apresentam textos mais avançados no que toca a abertura ao direito internacional, ao reconhecerem o caráter supra-legal aos tratados em geral. O Brasil, de certa forma, consegue se alinhar a esses países quando se trata de temas relacionados a direitos humanos devido ao posicionamento consolidado em nossa jurisprudência que reconhece a supra-legalidade dos tratados internacionais. Entretanto, o Uruguai, ao conferir apenas status de legislação infraconstitucional, difere dos demais membros do bloco. Por fim, as referências de supranacionalidade nas constituições da Argentina e do Paraguai que se estabelecem em condições de igualdade, eles dizem que ela só poderia ser estabelecida se todos os países também tivessem essa cláusula de supranacionalidade. Mas o Brasil e o Uruguai não têm essa previsão constitucional. Mas, de certa forma, essa disposição na Constituição da Argentina e do Paraguai retratam uma convergência contemporânea do constitucionalismo mundial de conferir maior relevância às normas internacionais de direitos humanos, aproximando o direito internacional do direito constitucional. Essa é o que eu já referi. Essa previsão só se concretizaria se todos os países fizessem essa previsão. Quanto à cooperação internacional, todos os países preveem cláusulas de cooperação, especialmente com os seus vizinhos, e o Mercosul é o exemplo maior que existe da cooperação entre esses povos. Pois bem, então, a pesquisa caminhou no sentido de que existe essa harmonia legislativa entre as constituições e que, na esfera do Mercosul, o acordo do quadro, ele também foi baseado, ele foi instituído conforme os princípios da Rio 92, assim como essas constituições também, elas se basearam, todas as reformas, com tudo que vinha sendo estabelecido internacionalmente, está refletido nessas constituições. Então, de que existe um alinhamento entre essas normatividades. Então, diante dessa convergência de sentido entre os preceitos constitucionais ambientais e as disposições do acordo do quadro sobre o meio ambiente, isso faz um, assenta o caminho da cooperação ambiental no Mercosul. Assim, o marco normativo para a proteção ambiental neste bloco envolve os múltiplos níveis de normatividade que compreendem o Estado constitucional cooperativo, ou seja, o diálogo entre as normas do bloco econômico e o plano constitucional dos Estados-partes, demonstrando que a teoria de Peter Harbel se projeta no âmbito do Mercosul, possibilitando uma efetiva cooperação voltada para a proteção ambiental. Pois bem, a análise daí, o que ainda se seguiu como análise dessa pesquisa é que, mesmo diante de toda essa possibilidade normativa que temos, continuamos sem ter a efetividade desse diálogo entre as normas. E que isso decorre em grande parte da tensão existente entre a economia e os dispostos nas normas constitucionais que protegem o meio ambiente, ou seja, a onipresença da racionalidade econômica na interpretação e, consequente, implementação dessas normas. E só um ponto, assim, não vou adentrar, é que o último ponto da dissertação, então, o último subtítulo, ele traz a fraternidade como uma dimensão interpretativa com base na teoria do direito fraterno de Elidio Resta, conforme os textos da professora Sandra, e que propõe uma nova forma de análise do direito baseada em uma interpretação parametrizada segundo a perspectiva da fraternidade, visando o bem comum com responsabilidade social e, portanto, compreendendo que a acepção dos direitos humanos inclui também deveres. Neste contexto, a fraternidade pode ser o elo para conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental, norteando a cooperação internacional no contexto do Mercosul. Esse é o tema da pesquisa e aí no que toca essa vontade política, o que a gente, o que se percebeu, assim, um comentário sobre o último ano, no início de 2023, a gente via muitas notícias de que existia um alinhamento entre esses governos, a exemplo do Brasil e da Argentina, com boas perspectivas para o Mercosul, mas para 2024, a gente tem uma certa incerteza exatamente por essa divergência ideológica de governos e isso só faz a gente acreditar mais, já que a gente vê que as constituições nos garantem essa proteção, faz a gente acreditar mais na força normativa da constituição, porque se a gente for sempre ficar dependendo da vontade política, então, a gente tem que valorizar cada vez mais essa força normativa para a gente seguir em frente. É isso, basicamente. Boa tarde, pessoal. meu nome é Fássica, eu vou falar um pouquinho também sobre minha linha de pesquisa. Na verdade, a nossa linha, pelo menos do pessoal que finalizou, eu acho que é a Ju também, estão todos ali na pesquisa de políticas constitucionais, considerando, então, a aplicação, o estudo, as ações, os programas, os projetos do Estado, não só do Estado, como também da sociedade, para a concretização exatamente dos direitos fundamentais que estão ali na Constituição. e a gente visa, portanto, nesse sentido, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que está ali no artigo 225 da Constituição. Bom, na minha linha de pesquisa, a gente analisa todo o sistema normativo constitucional no âmbito do federalismo cooperativo, no âmbito interno, analisando exatamente a mesma teoria de Peter Habler, que ele faz a abertura para o plano internacional, mas também para o plano interno, no sentido de que todos os entes da federação, de forma cooperativa, precisam atuar buscando os mesmos fins constitucionais, que, nesse caso, são exatamente a proteção do meio ambiente, a tutela ambiental. Bom, por isso, a partir da constitucionalização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como paradigma, como foi dito inicialmente, nossa Constituição, nesse aspecto, ela é extremamente inovadora, ela trouxe para o seio do nosso sistema jurídico o meio ambiente como direito fundamental. E, a partir disso, impõe, então, ao Estado, e quando eu falo Estado, eu falo Estado no seu sentido lato-senso, tanto no plano vertical, todos os entes da federação, União, os Estados-membros e os municípios, como também no plano horizontal, entre todas as funções dos poderes, o executivo, administrativo, o executivo, o judiciário, o legislativo, que deve, então, realizar políticas constitucionais, ações, programas, visando a tutela, então, do meio ambiente, a concretização desse direito fundamental ali do artigo 225. E, nesse sentido, a minha pesquisa vem analisar como que os Estados-membros realizam essa atividade dentro desse sistema cooperativo. Bom, isso porque a gente tem ali no artigo 23 e no artigo 24, o dever do Estado, tanto no aspecto legislativo quanto no aspecto das políticas materiais, de realização dessa proteção. Nesse sentido, a gente utiliza a teoria da comparação, eu utilizo dois Estados, o Estado de Santa Catarina e o Estado da Bahia, para a gente verificar como é que esses Estados, dentro desse sistema de cooperação, que envolvem diferentes níveis, diferentes níveis intergovernamentais, que visam os mesmos fins constitucionais, como é que eles atuam de fato, como é que eles concretizam as suas políticas, de que forma que isso se realiza. Bom, a gente utiliza para isso a teoria de Rodolfo Sacro e, nesse sentido, é que a gente traz a inovação no sentido da pesquisa. Rodolfo Sacro é um doutrinador italiano e, para ele, para a gente fazer uma análise comparatística, a gente deve utilizar, então, os formantes, que eles chamam de formantes, que são os elementos que constituem um sistema jurídico e eles podem ser explícitos ou implícitos. Os explícitos são aqueles que estão ali, presentes, que todo mundo conhece, a doutrina, a legislação, a jurisprudência, mas também os implícitos. O que a gente fez? A gente utilizou dois formantes. O primeiro foi o formante explícito, constitucional, legislativo, que foi assim que a gente denominou, para encontrar, em ambos os estados, o seu aparato constitucional e legislativo, voltado para a tutela do meio ambiente, e um formante, que foi a inovação da professora Milena, que ela, inclusive, que denominou, que foi o formante institucional, que são exatamente as ações do poder executivo, na sua organização administrativa, não só do poder executivo, como também do Ministério Público, de ambos os estados, em razão da importância do Ministério Público na defesa dos direitos difusos. Então, como é que esses entes se organizam visando a tutela do meio ambiente? Dessa forma, a gente consegue verificar e por que a gente faz uma análise comparatística? Para quê? É por que isso? Porque, dessa forma, a gente consegue verificar as diferenças na atuação de ambos os estados que estão, que pertencem ao mesmo sistema cooperativo, que estão sujeitos ao mesmo sistema normativo constitucional e, diante dessa, digamos, dessa árvore comum, como eles atuam reconhecendo a sua diversidade. É aquilo que a gente chama, dentro do federalismo, que é reconhecer a diversidade na unidade. Bom, dessa forma, o que a gente fez? No primeiro capítulo, a gente desenvolveu ali o processo de constitucionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Utilizamos muita teoria do professor Tiago, que esteve aqui de manhã, pautado nele, também do professor Canotilho. No segundo capítulo, a gente traz, então, essa compreensão do federalismo cooperativo na atual Carta Constitucional de 88, mas não só isso, a gente traz também quando da constituinte, a gente faz uma análise quando da constituinte, como foi a discussão sobre a incorporação desse direito fundamental no nosso sistema. E, no último capítulo, o que é que é feito? A gente faz o levantamento desses dados, que são esses formantes. são levantados todos os dispositivos constitucionais dos estados, toda a legislação, e, para isso, a gente usa como norma-parâmetro o que acontece no âmbito da União. Por quê? A gente sempre dá foco no que a União está fazendo. Ah, aconteceu um problema no ambiente, o presidente isso, o presidente aquilo, a gente esquece que a gente está dentro de um sistema cooperativo em que todos os entes devem atuar de forma cooperativa buscando os mesmos fins. E, se os estados-membros, eles, de alguma forma, estão em déficit, a gente precisa reconhecer esse déficit, encontrar esse déficit. Uma forma é analisar como eles estão realizando essas políticas. A gente levanta, então, toda a legislação do Estado, tendo como parâmetro as políticas nacionais, exatamente porque a gente está num sistema cooperativo, que tem a União ali como centro dirigente, mas não único. A gente analisa as constituições dos estados, a gente verifica que nesses estados há uma convergência quando a gente está falando daquelas normas que são de repetição obrigatória, mas a gente observa também que há uma grande diferença na tutela do meio ambiente dentro desses estados. O Estado da Bahia, a gente observa que ele é muito mais plural, ele reconhece muito mais as diversidades dos povos originários, enfim. Enquanto que o Estado de Santa Catarina é bem mais restrito, ele é basicamente ips-líteros da Constituição Federal, ele não utiliza da sua autonomia, que está lá no artigo 1º, previsto lá, não utiliza da sua autonomia para poder ampliar esse direito fundamental. Ele é basicamente ips-líteros. A gente analisa a legislação, as legislações são muito parecidas e depois a gente verifica também que tanto no âmbito executivo quanto no Ministério Público, Baiano, como catarinense, todos os dois têm um sistema muito bem implantado de órgãos direcionados para a tela do meio ambiente. O que você observa, todavia? E aí eu acho que é onde fica a lacuna da cooperação e, quando eu falo da cooperação, não da cooperação no aspecto normativo constitucional, porque nesse aspecto normativo constitucional eu sou uma verdadeira defensora, não é, professora menina? Eu acho que o nosso sistema constitucional ele é belíssimo, ele traz para a gente um sistema que pode ser muito bem concretizado, o que falta às vezes é vontade política, enfim. Mas nesse sentido onde é que está a brecha? No sentido de que os Estados, eles de fato realizam a sua atuação de forma independente, eles não se comunicam, não há comunicação interestadual. A gente verifica que há políticas entre a União, os Estados, a cooperação financeira de certa forma, a distribuição de verba também que a União encaminha, eles realizam as mesmas políticas nacionais, entretanto, os Estados não trocam entre si informações, não há informações interestatais entre Estados e isso abre margem para que se deixe de aprender um com o outro sobre modelos que são modelos que acontecem de sucesso e que podem ser transferidos de um para o outro. Então, nesse sentido, finalizando a pesquisa, a gente entende de que nós temos sim um sistema normativo muito bem delimitado, normativo constitucional, os Estados cumprem com o que está a Constituição e mantêm sim uma correlação dentro desse sistema de cooperação, dentro do federalismo interno, entretanto, essa cooperação não se concretiza no que toca a cooperação entre os Estados, não há um sistema integrado, é como se fosse cada um fazendo por si só. e, quando a gente vê isso, acaba indo de encontro com o que o federalismo se propõe, que é verificar a diversidade na unidade. A gente observa, na verdade, a independência na unidade, então, como se fosse cada um independente do outro, sem qualquer tipo de conversa e eu acho que isso enfraquece o nosso cooperativismo, não sei o nosso cooperativismo, sem troca, a cooperação exatamente no sentido de que é necessário essa troca entre os Estados para que se aprimore no plano da concretização, porque no plano normativo está muito bem delineado. Então, é mais ou menos nesse sentido que segue a pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde novamente. meu nome é Mariela, então, sou doutoranda na Universidade Luiz de Vambitelli, na Itália, e estou superadmirada ao quanto as nossas pesquisas dialogam e o quanto a gente não fez essa conversa antes, porque já preciso estudar vocês para a minha tese. Mas não vamos falar sobre a minha tese, senão eu vou chorar, porque ainda a gente tem que conversar, né, professor? Mas a ideia da minha pesquisa é pesquisar, é estudar a proteção constitucional ambiental no Brasil e em Portugal e a estrutura dos sistemas multiníveis e a atuação das cortes constitucionais nesses dois países. E, bem, Brasil e Portugal inevitavelmente compartilham inúmeras afinidades, sejam culturais, linguísticas, históricas e, consequentemente, jurídicas também. E, dentre essas semelhanças, a proteção constitucional ambiental é uma delas, porque está expressamente presente nos dois textos constitucionais, tanto a nossa Constituição de 88 quanto a de Portugal de 1976. E a nossa Constituição teve muita influência ou inspiração, digamos assim, do modelo português. O nosso artigo 225 é muito descritivo, também longo e similar, de certa maneira, ao 66 da Constituição portuguesa. Por motivos históricos, provavelmente, a nossa veio depois, acaba que ela é um pouco mais completa, inclusive os portugueses que acabam estudando a nossa Constituição de certa maneira para entender também o nosso ordenamento, que foi um pouquinho além. E é muito curioso, porque as nossas duas Constituições vieram de contextos diferentes, porém parecidos, nos dois aspectos históricos das constituintes de cada país. O Brasil, que a gente conhece, veio de um, os dois países, na verdade, de um período ditatorial, repressivo, sem possibilidade de nenhuma manifestação de pensamento, crença e tudo mais. Então, no Brasil, vivia-se a ditadura militar e a mesma coisa em Portugal. A gente teve, na nossa Assembleia Nacional Constituinte, vários movimentos para escrever a nossa Constituição, de inúmeros movimentos ambientalistas, defensores de direitos das crianças, adolescentes, indígenas, pessoas negras, o lobby do batom, um grande movimento feminista, importante também. E Portugal também teve o seu momento, digamos, da retomada da democracia na Revolução dos Cravos, que é uma revolução linda, que se vê aquelas fotos históricas das ruas de Lisboa, com aqueles tanques de guerra, com os militares em cima e a população colocando um cravo na ponta das armas e tudo mais, que eu acabei de descobrir que, na verdade, isso aconteceu porque os militares não aguentavam mais ir para os países africanos, como Moçambique e Angola, porque o ditador mandava fazer guerra lá, e eles não aguentavam mais ir. Então, eles queriam, na verdade, não ir para a guerra, não necessariamente queriam uma democracia. Mas uma coisa calhou na outra, e, felizmente, a constituinte que se democraticamente foi eleita para elaborar a Constituição levava em consideração tudo isso. e Portugal foi um dos primeiros países da Europa a constar proteção ambiental no texto constitucional. O primeiro foi a Grécia, em 75, depois Portugal, em 76, e a Espanha, em 78. Então, Portugal também foi, continua sendo, uma grande referência de proteção constitucional ambiental, assim como o Brasil, na América Latina, que depois, inclusive, inspirou a Constituição colombiana de 1991. Então, todas essas similaridades históricas, culturais e constitucionais faz parecer que Brasil e Portugal protegem o meio ambiente, ao menos constitucionalmente, da mesma maneira. Mas não. Quando a gente vai analisar os multiníveis e os dois sistemas, dos dois estados, afinal, o Brasil é um estado federado, é uma federação, e Portugal é um estado unitário, os multiníveis são muito diferentes. E a proteção ambiental acontece de uma maneira muito diversa. E é muito curioso perceber que, apesar dessa semelhança dessa proteção constitucional ambiental no texto, o contexto vai ser outro. Então, a prática dessa proteção ambiental é muito diferente. E, no Brasil, a gente observa um judiciário mais ativista na proteção ambiental e, em Portugal, o tribunal constitucional, ele se exime dessa responsabilidade. E, justamente, com base no mesmo princípio, na mesma fundamentação, que é a separação de poderes. O nosso STF diz que, poxa, pela separação de poderes, se um não protege, o outro vai proteger e tem essa conduta mais ativista, digamos. E o tribunal português, não. Inclusive, é muito difícil achar uma decisão de proteção ambiental em Portugal, justamente porque o judiciário português entende que o judiciário não tem nada a ver com isso, separação de poderes. Então, essa análise, pelo menos preliminar, porque ainda não terminei a pesquisa, mas é o que chama a atenção nesses dois, apesar de tanta semelhança, dá para se perceber esses dois polos opostos nesse sentido. Então, a minha pesquisa pretende investigar essas ordens jurídicas constitucionais, seus sistemas multiníveis e essa diferença na proteção ambiental. Como são dois países referências, nessa proteção ambiental, o Brasil na América Latina e Portugal na Europa, é curioso entender isso e entender a relação que ambos os países têm também com os princípios democráticos do Estado de Direito, apesar dos seus multiníveis e a sua organização administrativa ser diferente. Então, essa é a minha pesquisa. Obrigada. Boa tarde a todos. eu me chamo Arthur Bernardo Milchert, também sou doutorando em Direito Comparado e Processos de Integração na Universidade de Estúdio de la Campania, Luiz de Iván Vitelli, a Unicampania, e minhas pesquisas, elas focam essa relação entre o direito e mudanças climáticas. Hoje eu vou abordar um pouco, então, sobre o antropoceno e a justiça climática e vou falar, então, sobre algumas reflexões acerca da integridade do sistema Terra. Eu parto, então, da perspectiva entre as eras geológicas, entre um holoceno e um antropoceno, sendo, então, que o antropoceno, apesar de ser uma proposição recente e bastante apurada, não é uma proposição que ainda se tem um consenso no âmbito científico. O holoceno, por sua vez, ele é um período de estabilidade na Terra em que durou de 10 a 12 mil anos e até hoje em dia, então, fica essa questão de permanência do holoceno. Já o antropoceno, então, seria uma era de instabilidade da Terra em razão da grande influência que o próprio homem passa a ter na biosfera. Então, o homem teria, então, uma força tal qual os vulcões têm hoje em dia, alterando, então, dinâmicas do sistema Terra e, então, proporcionando, então, essa alteração na dinâmica. Tanto não há consenso que também se discute, também, os marcos iniciais e históricos do antropoceno. Mais recentemente, desde 2000, vem sendo, então, discutido isso em fóruns, principalmente, de geólogos e, atualmente, mais recentemente, na última década, a gente vem trazendo também esses conceitos para o direito, mas, então, desde 2000, nos congressos de geólogos e, no ano passado, então, a gente teve uma definição sobre o local a ser estudado para a gente ter, então, um ponto definitivo a respeito de um marco histórico, que seria um lago no Canadá que houve ainda a presença de resíduos de testes atômicos. Então, para falar um pouco sobre os impactos dos homens no sistema Terra, é importante a gente dizer, então, que existe essa transição de uma era de estabilidade para uma era de instabilidade, mas o porquê, o que que demonstra isso? Então, são vários os aspectos. O professor Will Stephen, ele faz, então, um levantamento com gráficos bastante interessantes que fala sobre alguns desses pontos. Seriam eles, então, o crescimento exponencial da população mundial, o crescimento econômico, o aumento do consumo do petróleo, o aumento do número de veículos automotores, o aumento do número de viagens internacionais, o aumento das comunicações eletrônicas e a conectividade eletrônica, econômica, perdão, o êxodo rural, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, a alteração do uso da terra, o aumento dos níveis de nitrogênio reativo, decorrente do uso de fertilizantes, e a perda da biodiversidade. Dentro dos estudos do professor, nos gráficos, a gente encontra, então, a partir da década de 50 do século passado, uma grande crescente nos gráficos. Então, todos esses aspectos, eles tiveram um aumento muito relevante a partir da década de 50 do ano passado, do século passado. A gente chama esse período, então, de grande aceleração, sendo esse, então, uma das linhas, das correntes teóricas defendidas para o início do antropoceno. As outras duas, então, seriam com a Revolução Industrial, no século XVIII, com a criação do motor e a combustão, e no século XIX, por volta da metade do século XIX, com a Revolução Térima Industrial e o marco, então, histórico seria a assinatura do exótipo estável de carbono. Mas, eu repito, então, a questão da grande aceleração, do pós-guerra, desse aumento de todos esses aspectos levantados pelo professor, faz-se crer, e também pelo estudo localizado no Lago do Canadá, faz-se crer, então, que o antropoceno, ele tem como um marco histórico inicial ao período da metade do século passado. Para trazer, então, um conceito de antropoceno, eu peguei, então, a referência do professor Luiz Kotz, um sul-africano que vem trabalhando incansavelmente com esse contexto, com esse conceito de antropoceno, e que ele fala, então, que seria um resultado de mudanças observáveis no sistema terrestre, como mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Há um limite, então, informal e não oficialmente, holoceno-antropoceno, separando uma realidade mais hormoniosa, que seria o holoceno, de uma realidade cada vez mais errática, não linear, não estática, que é o antropoceno. Então, esse limite, ele foi causado por humanos, que se tornam forças geológicas capazes de mudar a Terra e de seus sistemas, da mesma forma como vulcões são capazes de fazer, e os impactos antropogênicos globais, sem precedentes, são exercidos sobre a biosfera e exigem uma mudança na forma como os humanos entendem e respondem às mudanças globais. Então, a gente percebe, então, que dentro dessa concepção de antropoceno, existe, então, a preocupação também com as mudanças climáticas especificamente tratadas nos conceitos mais apurados atualmente. também a gente fala sobre as questões dos limites planetários, que nem o professor Tiago Festencifer tratou hoje pela manhã, são as questões mais recentes da interseccionalidade entre o direito e as outras ciências. Então, a preocupação entre tratar de forma correta as questões das ciências naturais dentro de ciências sociais como o direito, ela está se mostrando cada vez mais interessante, cada vez mais procurada pelos profissionais especializados em ambas as áreas. a teoria dos nove limites planetários, então, ele ele traz nove limites e entre eles seriam, então, a integridade da biosfera, mudanças climáticas, ciclo biogeoquímicos, o uso da água doce, a acidificação dos oceanos, a quantidade de aerosóis presentes na atmosfera, a redução da camada de ozônio, mudanças no uso da terra e a poluição química. Desses nove citados, seis já estão operando em limites não mais seguros para a sociedade, para a humanidade e é importante dizer que a gente não pode só pensar mais no nosso bem-estar. São seis dos nove limites que estão sendo já operados fora de um espaço de segurança, também para as outras formas de vida. E isso afeta também corais, animais, fauna, flora, enfim, tantas outras formas de existência. Então, o que o direito vem fazendo com relação a essa emergência climática que a gente vem enfrentando? Eu vou trazer aqui experiências no âmbito internacional e no âmbito nacional, no âmbito interno. No âmbito internacional, a gente tem na Conferência Quadro das Nações, na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Minasças Climáticas, a UNFCCC, a representação, então, da preocupação dos Estados-partes, das nações, com relação às mudanças climáticas. Tem seu surgimento, então, no Eco 92, realizado no Rio. No seu objetivo segundo, do seu Estatuto Jurídico Político, traz, então, uma meta de, um objetivo de alcançar a estabilização dos gases de efeito estufa na atmosfera em um grau que preveniria os riscos provocados pela interferência humana no sistema climático. E no artigo 7º, ele traz, então, a disposição da COP. Ele tem, então, ele cria a COP, a Conferência das Partes, que é tratada, então, como um órgão supremo da UNFCCC, e que tem função, então, efetivar essas medidas adotadas no âmbito da Convenção Quadro. Pretende, então, viabilizar a execução dos objetivos firmados que foram citados. A COP, ela ocorre anualmente. Ela teve sua primeira sessão em Berlim, em 1995. Ontem, iniciou, então, a COP 28, em Dubai. Foram, então, 28 sessões da COP, sendo dois dos principais documentos produzidos nesse período. O Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. O Acordo de Paris não revoga o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto ainda tem disposições que são vigentes. Como posso citar, por exemplo, o mercado de carbono, que ainda tem uma importância e um tratamento cada vez mais relevante nos dias atuais. Fala, assim, então, de um mercado de carbono, uma troca de emissões, um comércio de emissões entre países, para que se ocorra, além de transferências entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que nem trata o próprio documento, mas, além disso, transferências tecnológicas, mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Já o Acordo de Paris, ele foi proposto em 2015, entrou em vigência em 2015, e ele tem uma proposta muito mais apurada, muito mais concisa com relação às questões das mudanças climáticas, que seria, então, limitar o aumento das temperaturas a 2 graus Celsius, envidando esforço, então, aos países a um aumento de 1,5 grau. Passando, então, para as questões sobre justiça climática, eu falo, então, sobre os conceitos que são discutidos hoje tanto no âmbito internacional como no âmbito nacional. No âmbito internacional se compreende de justiça climática como a luta pelo abandono do uso e extração de combustíveis fósseis por transferências financeiras do norte para o sul global para pagamento do débito ecológico baseado na responsabilidade histórica dessas nações, pela soberania alimentar e territorial das comunidades vulneráveis, incluindo aí uma transição para práticas renováveis e sustentáveis, pela equidade intergeracional, além de uma crítica às políticas baseadas em lógicas de mercado e que se relacionam às pautas e às mudanças climáticas. No âmbito, então, nacional, a gente compreende que a justiça climática busca o reconhecimento de desigualdades sociais vividas em razão da dívida climática dos países do norte global para o sul global, as emissões históricas e atuais, as demandas e direitos das populações vulneráveis e o fim das emissões de gases do efeito estufa, de forma que isso não impeça o desenvolvimento das nações mais pobres. É importante dizer que justiça climática não é justiça ambiental. Existem diferenças conceituais, existem diferenças também com relação a marcos históricos. A justiça climática, a gente percebe que tem uma perspectiva muito mais técnica, científica, surge desses espaços. A sua primeira menção é na década de 90, em um relatório que fala sobre o uso de petróleo e como isso afeta, então, o aquecimento global. Já a justiça ambiental tem um aspecto muito mais social, ela surge numa perspectiva transnacional nos Estados Unidos, num cenário onde existia, então, um depósito regular de lixo para comunidades periféricas vulneráveis. Daí surge, então, um movimento que luta para essas desigualdades, elas se esmaecerem, existia, então, uma política pública que agregasse um pouco mais também essas populações periféricas. Hoje em dia, também já se fala de uma justiça ecológica, que seria, então, um outro ponto também. Muitos autores falam, então, que a justiça ecológica congregaria esse espaço da justiça climática, mas é uma discussão que ainda é um pouco... Tem muito espaço para ser desenvolvida. Por final, então, eu falo, então, das perspectivas também nacionais, sobre as mudanças climáticas numa análise constitucional brasileira. Eu faço aqui destaque também às propostas do professor Tiago Festen-Seifer e do professor Ingo Wolfgang Sarlich. e no próximo slide também falo da proposta do professor Patrick Ayala. São duas propostas bastante interessantes, bastante complexas e vêm sendo trabalhadas, então, recentemente pelos professores para que se tenha uma compreensão ou de uma tutela de um bem jurídico do sistema climático ou do sistema terra que ainda vem sendo delineada ou, então, de uma mudança dogmática da compreensão do direito ambiental como um direito ecológico. Isso tudo é interessante porque elas são baseadas nas mesmas disposições. O parágrafo primeiro do artigo 225 da Constituição, que fala, então, que o Estado se compromete, ele tem esse dever de regenerar, assegurar e regenerar processos ecológicos essenciais. Então, nessa perspectiva, também gostaria de compartilhar que existem propostas hoje em dia sendo trabalhadas no direito brasileiro que falam sobre esse reconhecimento ou de um bem per se ou, então, de uma nova visão dogmática do direito ambiental. Seria essa a minha contribuição para o evento. Até o final do dia, eu aprendo. Muito obrigada a todos vocês, queridos. Parabéns pelos estudos e as pesquisas desenvolvidas, sempre com seriedade, com grande inteligência, sensibilidade, talento. Parabéns. E agora? Passamos para a próxima mesa, então? Muito obrigado. Chamando para a sexta mesa, o tema é novas tecnologias, informação e justiça em dados. chamamos o professor doutor Bruno Pandori Jancoli, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a professora doutora Daniela Pelin, da Unicinos, o professor doutor Daniel Moraes Pinheiro, da UDESC, e, para coordenar a mesa, o professor doutor Alexandre Botelho. Daniela Pelin, formada na Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, doutora em Direito Público pela Unicinos e Universidade de Lestude de Padova, Itália. Pós-doutora em Direito Privado pela UFRGS, Mestre em Direito da Sociedade e da Informação pela FMUSP, Especialista em Direito Empresarial pela FMUSP e Governança de Tecnologia da Informação pela Unicamp. Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, pesquisadora do Núcleo Constinter. Bruno Pandori Giancolli. Vinculação institucional, ele é formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professor de Direito da Universidade Mackenzie, IBMEC-FIA, é pesquisador em Direito da Inovação e Empreendedorismo, Análise de Dados e Tecnologia, Startups e Direito do Consumidor, pesquisador do Núcleo Constinter. Daniel Moraes Pinheiro, é mestre em Administração pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Administração na Universidade Federal de Santa Catarina, professor do Departamento de Administração Pública da ISARG da UDESC, coordenador e professor do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Administração da mesma instituição, coordenador do Programa de Extensão em Educação e Cultura Política e pesquisador do NISP, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais da Esfera Pública. E o professor, nosso coordenador da mesa, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da UniaSelv, coordenador de Pesquisa e Extensão do curso de Direito da UniaSelv e Advogado. Bom, enquanto o professor Bruno organiza o material dele, eu não posso perder a oportunidade de parabenizar a professora, a doutora Milena Peters-Bello pela organização desse evento. muitos não sabem a dificuldade que é realizar um evento como esse, de reunir profissionais destacados não só do Brasil, como também da Itália, de outros países, para tratar de um tema que, na última quadra, vem sofrendo bastante, que é o constitucionalismo, o meio ambiente, a cultura. Aproveitar, eu estava vendo, enquanto vocês falavam, a Milena com o professor Alessandro Barata, nós levamos o professor Alessandro Barata num pin dura. ele não entendia nada, ele foi parar na delegacia, tudo. É o pin dura, é um movimento que hoje nem tem mais, mas de tradições, Mariela, portuguesas, porque, de acordo com o artigo 176 do Código Penal, tomar uma refeição tendo dinheiro para pagá-la e não pagar não constitui crime. então era uma maneira, uma tradição que veio de Portugal, chegou lá em São Paulo, o professor Bruno deve saber disso, é muito comum, muito tradicional, mas acabou perdendo força. Então, nós tínhamos esse movimento aqui, levamos o Barata lá, ele não entendia nada, fomos para a delegacia, mas é isso para dizer que essas situações, nós criamos memórias, nós somos feitos de memórias, então, eu estava ouvindo ali a Juliana falando sobre a pesquisa dela, Juliana, a tua pesquisa não poderia ser outra que não relacionando direito, arte e cultura. Eu lembro a Juliana fazendo sapateado, declamando poesia, a gente viveu uma época muito saborosa na universidade, um contato com grandes professores nossos dentro da sala de aula, mas também com outros professores, daí a relação da Milena nessa ponte Brasil-Itália que a Milena criou e acaba abrindo as portas para outras pessoas e admirado com a qualidade das pesquisas que estão sendo realizadas na FURB e o quanto isso é necessário, porque o trabalho teórico, ele antecede a prática. Muitas vezes, muitas pessoas não veem, não leem as nossas dissertações, as nossas teses, mas isso de alguma maneira se transforma em uma mudança factível da vida das pessoas. Trago dois exemplos dessa semana. Muitos aqui são da FURB, imaginam que vivam ali na região do Alto Vale do Rio Itajaí. É o caso daquele prédio que recebeu agora uma decisão judicial. Eu acho que foi você, Bianca, que falou ali da questão da... Não sei se foi a Bianca ou a Saskia, da questão da diferença da Justiça Federal à Justiça Estadual, que realmente a Justiça Federal, as duas decisões oriundas, tanto a que Jurireia Internacional, que era, eu não mencionei, mas também dessa semana, e lá o caso de Blumenau. A Mariela falou, agora recentemente, dia 5 de outubro, comemoramos os 35 anos da nossa Constituição, aí você falava do lobby do batom, que eu também mencionei, a presença feminina na Constituição, e a dificuldade que ainda passados 35 anos, de ver essa igualdade, não está se pedindo preferência, se fala em igualdade, e a gente ainda patina, tem muita dificuldade, questão do meio ambiente também, e falar da importância da pesquisa da extensão, que muitas instituições hoje focam principalmente no ensino, no cumprimento da emenda da disciplina na sala de aula, e esquecem, conforme a própria Constituição determina, do tripé universitário. Ao lado do ensino, temos a pesquisa e temos a extensão. Temos agora a resolução 7, eu acho que é a resolução 7, barra 2018, que obriga que 10% da carga horária total do curso se dê através de atividade de pesquisa e de extensão. Então, é a maneira que o Ministério da Educação encontrou de forçar, principalmente, as instituições privadas de ensino superior de realizar atividade de pesquisa e extensão, de espalhar essa cultura da pesquisa e da extensão por mais cursos jurídicos. Agradecer o convite feito pela Milena para eu estar aqui. É um tema que eu não domino, eu trabalho mais também a questão do constitucionalismo, uma ideia, um viés de constitucionalismo democrático, e, de alguma forma, até uma crítica a um modelo de ativismo que vem adotando, mas eu até pensei em publicar minha tese, mas eu achei que o momento não era muito favorável, que alguns iam entender do jeito que eles querem o que eu produzi, então eu dei uma segurada, sabe, Juliana? Porque a gente vem vivendo um momento de anticiência, um momento em que, para muitas pessoas, é feio estudar, é feio pesquisar, é feio debater, eu registrei a fala da Marielle, quando ela se surpreendeu e disse, devíamos ter tido essa conversa antes, a gente precisa de mais conversas como essa, a gente precisa de mais eventos como esse, para ver, nossa, a gente está ali na mesma ideia, ou se não está na mesma ideia, eu vou ser apresentado a um novo autor, a um novo viés, a uma nova base teórica, que pode ampliar, melhorar, redefinir o meu objeto de pesquisa, a minha hipótese e assim por diante. Eu escrevi, eu acho que foi, um pouco depois daquelas jornadas de junho de 2013, um artigo, e ainda muito confuso do momento, porque quando a gente escreve no calor do momento, a gente não consegue ter todas as percepções. e eu escrevi um artigo que eu denominei de os capitães do mato do século XXI, fazendo uma analogia com aquela figura do capitão do mato, lá que todo mundo conhece, com essas pessoas, hoje, às vezes até, e eu alertava isso no meu artigo, colegas de sala de professores, colegas de academia, que perderam um tino, sei lá o quê, reclamar contra direitos, que teve muita luta, muita briga, questão do meio ambiente, a questão da igualdade de gêneros, entre outras coisas, assim, me assombra, eu aproveito a oportunidade para registrar, eu acho que está filmando isso, que bom, que bom. Então, pelo menos, fica gravado que eu, aqui, em dezembro de 2003, publicamente disse isso, me espanta a quantidade de colegas, professores, com formação, que, em 2023, eles usam aquele micropoder que nos alertava o Michel Foucault, da sala de aula para tentar violar direitos. violar a Constituição nesse sentido. E esse tema da nossa mesa, novas tecnologias, informação e justiça em dados, ele é um dos reflexos dessa realidade que a gente vive. De novo, aqui, alguns viram ali, eu brinquei, que a Juliana disse que não me via há 30 anos. eu fui veterano das duas, eu entrei em 92, elas em 93, na universidade, e, às vezes, a gente não tem noção, 94, entramos juntos? Ah, é? Ó, perdão, Ju. E, às vezes, a gente não tem impacto do que essas novas tecnologias, a maneira que a gente lida com a informação mudou. Quando a gente entrou na universidade, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha celular. Então, assim, nesses 31 anos, houve uma revolução tecnológica que ainda está em andamento e que a gente ainda não tem toda a dimensão dela. Por isso, a importância de uma mesa como essa, de falar, de usar um espaço como esse para trazer à tona algumas reflexões do que isso pode acontecer, de quais as consequências. E, principalmente, auxiliar na formação de um diálogo, Milena. Hoje, vocês sabem, só estou, porque está filmando para ficar registrado isso daí, para eu depois botar lá no meu currículo látice. Brincadeira, mas é importante também. A gente está vivendo em bolhas. Muito provavelmente, vocês aqui têm redes sociais, o algoritmo, ele determina que a gente se depare, talvez, com as mesmas notícias, os mesmos assuntos de interesse e assim por diante. E aqueles que negam a ciência, aqueles terraplanistas do direito, aqueles que ingressaram no pacto constitucional com absoluta insinceridade, eles acessam outro conjunto de informações. A Milena está olhando para o relógio, batendo assim. Eu estava esperando o colega, me empolguei, professor, diante de um microfone, é assim. Então, eu passo a palavra ao doutor Bruno Diancoli para a sua exposição. Muito obrigado, professor, uma boa tarde a todos. Agradeço o convite especial da professora Milena. temos aí um relacionamento curtinho ainda, mas espero que longevo no campo da pesquisa acadêmica. Para mim é um grande prazer, uma grande honra dividir aqui essa mesa, especialmente com a minha colega, a professora Daniela. Talvez ela seja responsável por eu estar aqui hoje, falando sobre alguns temas, entre eles esse que hoje é quase aqui o meu, eu diria essa palestra como inaugural de um projeto ambicioso da minha parte, que foi aprovado dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com convênio com outras universidades, que é o Data Justice, que, fazendo aqui uma rápida explicação, segundo o meu antigo orientador, no doutorado, talvez aqui a maioria das pessoas não me conhecem, eu demorei depois do meu segundo mestrado, a burrice, ela vem a cavalo, você faz uma vez, depois você faz duas vezes, é quase um masoquismo, eu ia desistir do doutorado, desistir do doutorado, desistir da pesquisa jurídica, porque eu não aguentava mais o ambiente, um pouco da tradição jurídica de modo geral, então, assim, é a tradição do argumento. Eu brincava com ele, e eu fui expulso de uma aula na Universidade de Coimbra, porque eu disse que as pesquisas acadêmicas eram como caras jurídicas, era fulano disse isso, ciclano disse aquilo, e basicamente era isso, e era assim, era um mundo de caras, e você era medido pela sua capacidade de citação de pessoas impertinentes. Isso foi se agravando, a professora Daniela me conhece bem, eu fiz uma, eu tenho uma segunda formação, que é Engenharia de Software, e, por causa de um artigo, eu fui convidado a fazer o doutorado. Essa é a minha história. E esse artigo acabou dando origem a uma pesquisa que hoje é a Justiça em Dados, que, como eu fui convidado, na verdade, eu não fui convidado, como professor, eu fui obrigado a escrever um artigo para cumprir as cotas acadêmicas, que também é uma outra crítica que eu tenho, que a gente brinca quase com uma corrida do saco para fazer pontuação no látice, você tem que fazer pontuação A1, A2, A3, e aí eu falei, tá bom, então vamos fazer uma pesquisa decente. E eu peguei todas as revistas A1 de direito civil e direito do consumidor e provei que nenhum artigo em 10 anos foi citado em nenhum acordo em nenhuma decisão de nenhum tribunal. E eles continuam citando o manual. Então, que o impacto acadêmico das revistas A1, A2 na área do direito do consumidor é zero. Então, eu sou, por natureza, um chato, um desagradável, uma pessoa que, de alguma maneira, está no lugar errado da pesquisa. Não, Bruno, você não pode falar isso. E, por causa disso, o meu orientador falou, você pode falar, mas você pode falar um pouco. Esse foi o que ele me disse. Você pode falar um pouco. Você fala um pouco no doutorado e depois que você virar doutor, você fala o que você quiser. E aí, depois de idas e vindas, cá estou eu, depois do doutorado, para falar o que eu penso, não o que as pessoas gostam. E a minha crítica, e é uma crítica profunda, e eu falo isso com todos os meus orientandos, é nós, da área jurídica, de fato fazemos ciência? De fato somos cientistas? Ou nós temos um tremendo hábito de ensaios acadêmicos, argumentativos, que podem ser extremamente interessantes, extremamente importantes, mas ciência do mundo que eu venho eu preciso provar de alguma forma. E um argumento básico que é objeto dessa nossa exposição é quando alguém vira para mim e fala assim, não, segundo a jurisprudência, eu falo assim, mas quantos acórdons você estudou? Qual foi o corte temporal que você fez? Não, professor, eu separei umas jurisprudências. Então, você não estudou. Considerando que nós temos mais ou menos hoje 72 milhões de processos em curso com estoque de volume de 32 milhões, eu acredito que você não analisou talvez nem 0,004% disso. Então, a minha grande crítica dentro do mundo do direito é essa. Nós somos uma ciência aplicada que não sabe lidar com dados, que não sabe estudar dados. e é uma grande tristeza, professor, porque nós temos o conjunto de dados mais rico que a sociedade tem. O direito e a justiça como um todo, ela é a fronteira entre a civilização e a selva. Quando tudo dá errado, vai para o judiciário. Então, nós sabemos realmente avaliar qualquer coisa no judiciário, desde um divórcio, porque os relacionamentos não deram certo, porque as relações de consumo geram dano moral, ou, eventualmente, porque uma ação civil pública envolvendo temas de direito ambiental não dão certo. Falar, mas é um problema de proteção? Não, é o rito. É o rito. É a falta de braço do promotor de justiça. E nós começamos a entender onde os discursos e as narrativas sobre estudos de política pública ficam dentro do campo da narrativa. porque, quando você estuda dado, dado é uma coisa matemática. Dado é dado. Dado é uma coisa objetiva que precisa ser compreendida. Mas a minha primeira discussão com a professora Milena, no bom sentido, e já é uma discussão mais antiga com a professora Daniela, é que nós precisamos revolucionar antes a pesquisa jurídica. Eu preciso mudar a metodologia. Eu preciso ensinar as pessoas a lidarem com dados. E nós não temos, porque nós somos treinados e retreinados a caras jurídicas. Quantos autores você citou na sua pesquisa? Olha, a sua bibliografia, ela é muito pobre. Mas eu analisei dado. Dado não tem biografia. Dado é dado. Eu tenho que mostrar minha capacidade de análise em dado. Então, esse viés ou esse cacuete que nós temos na área jurídica faz, inclusive, que nós não tenhamos verba para pesquisa. porque a nossa pesquisa não tem impacto. A nossa pesquisa não diz muito sobre o que a sociedade realmente é. E esse é o desafio desse novo campo, dessa nova proposta de pesquisa chamado Justiça em Dados. E para ilustrar como isso é relativamente curioso e como isso é instigante, eu faço aqui uma primeira brincadeira. Vou pedir para mudar um slide e perguntar para vocês o que isso quer dizer. 02-07. Pode ser absolutamente nada. Pode ser simplesmente o tempo total aqui do seminário. Mas pode ser alguma coisa, como a data do meu aniversário. 2 de julho de 1978. Falar, mas o que isso tem a ver? Para mim, uma coisa muito importante. Próximo slide. é o mesmo dia que nasceu a Margot Robbie, a Barbie. Então, eu tenho um ponto de conexão com a Barbie, muito embora minha esposa odeie essa ideia. Falar, mas o que isso tem de relevância? E aí vem a primeira brincadeira com dados. Eu posso conectar dados da maneira que eu quiser. Eu posso conectar dados para chegar a conclusões completamente espalhafatosas como essa. Dizer, não, eu tenho uma conexão com a Margot Robbie porque ela faz aniversário no mesmo dia que eu. O que isso quer dizer do ponto de vista científico? Nada. Absolutamente nada. Até porque, talvez, eu nunca chegue perto da Barbie porque, se eu tentar chegar perto da Barbie, a minha esposa joga fogo em mim. E eu já falei para ela que se um dia a Barbie me der uma cantada, tem que ter, na verdade, orgulho. Não ficar brava com essa situação, muito embora ela não goste da ideia. Essa é a primeira crítica sobre dados quando nós estamos falando do mundo jurídico. O cientista jurídico, ele não sabe lidar com dados. Até porque ele tem uma grande aversão à matemática. E o estágio mais avançado que eu vi de um jurista falando sobre matemática é a média. Eu acho divertidíssimo quando as pessoas falam sobre média. Média jurídica, a média do dano moral é de 5 mil reais. Eu acho isso ótimo, acho genial. Como você colocar a cabeça no forno, o pé dentro do freezer e dizer que a barriga está morninha. Qual é a relevância dessa informação? Absolutamente nenhuma. Eu tenho 33 milhões de ações de direito do consumidor tramitando por dia. Como é que você chega a uma média? Porque você tem que calcular uma coisa chamada desvio padrão. Você fala, desvio padrão? Eu não sei o que é desvio padrão. Então, quando você tem uma massa que não é uniforme, a média não é um cálculo, não é uma forma de análise de dados conveniente. E aí começam as primeiras grandes questões sobre a chamada ciência de dados jurídica. Ou seja, para que nós possamos analisar dados jurídicos, para que nós possamos dar saltos de compreensão da sociedade, sem dados, isso não será possível. Veja que coisa curiosa. Nós, também como a economia, somos uma ciência social. Economistas ganham o prêmio Nobel. Juristas nunca ganharam. Mas por quê? Porque é sempre uma argumentação. É sempre a teoria, é sempre o nome A, o nome B. Ah, e se eu desenvolver um nome microfone, eu vou usar um outro nome para explicar talvez uma coisa que é uma variação um pouco diferente. Nós fugimos de dados. E nós, eu ouso dizer, temos mais a contribuir do que economistas. E até é engraçado quando economistas analisam dados jurídicos. Como eles não têm base jurídica, eles chegam a conclusões extremamente distorcidas. Mas nós temos o problema da conexão da Margot Robbie. A gente não sabe fazer isso. Por quê? Posso ir para uma slide, por gentileza? Todo mundo conhece essa tríade. Você tem dados, dados vão ser transformados em informação, como você começa a analisar, e a partir de informação nós temos conhecimento. Então, como é que eu cheguei à conclusão de que ninguém cita nenhum tipo de artigo qualizum em decisão de direito do consumidor? Eu coletei dados. Eu desenvolvi, como cientista de software, uma coisa que se chama de web scrapping, um robô, captura todos os artigos, todos os títulos e todos os autores. Eu cruzei com uma massa de dados de decisões judiciais e perguntava se aparece o nome do Zé, Zé com Zé. E nunca aparecia. Por exemplo, a professora Cláudia Lima Marques, talvez uma das autoras mais citadas em direito do consumidor, todas as vezes que ela era citada era sempre um manual. E nunca foi citado um artigo que ela escreveu. Curiosamente, para provar que o impacto judicial da pesquisa era nenhum. Então, isso transformou em conhecimento. Ou seja, dizer o seguinte, falar, olha, vocês prestigiam tanto, dão tanto valor a esse tipo de pesquisa, a essas revistas, mas do ponto de vista judicial nós vamos chegar a um resultado que é ninguém está lendo ou pelo menos quem toma decisão não está levando isso em consideração. Ainda há um péssimo hábito do manualismo dentro do judiciário. Bom ou ruim, isso é uma constatação. Mas eu costumo dizer que o mais importante quando nós estamos falando de dados no mundo da justiça, não é dado em formação, em formação, em conhecimento. É uma outra coisa que estava sendo debatida aqui por todas vocês na pesquisa. Por gentileza, o próximo slide. É transformar dado em decisão. E esse é um grande problema quando nós estamos falando de políticas públicas, de modo geral. A gente avalia políticas públicas ou propõe políticas públicas, avalia estudos ou situações, e a pergunta é mas isso de fato é impactante? Isso de fato aconteceu ou é meramente uma narrativa política que não teve nenhum impacto social? Ah, nós vamos lá, vamos criar um novo tipo penal, nós vamos alterar o código de defesa do consumidor, nós vamos mudar o código civil ou, eventualmente, o código florestal. e isso realmente se traduziu de alguma forma. Eu só consigo chegar a essas conclusões pela análise de dados. A análise de dados, ela é um elemento decisivo para qualquer cientista que queira, de fato, fazer ciência e não propor ensaios filosóficos que devem ser respeitados. Existem grandes ensaístas. Mas o cientista, ele precisa lidar com a verdade. A verdade, muitas vezes, na academia é uma verdade vaidosa. É escrever o que eu quero para que tenha o meu nome. Dado, não tem nome de ninguém. Dado, não tem autoria. Mas, muitas vezes, é ele que revela a verdadeira necessidade social. Continuando mais um slide, por gentileza. A partir disso, a gente começa a perceber que há um entusiasmo ou um interesse, de modo geral, pelo menos do ponto de vista do judiciário, do poder judiciário, para investigar melhor essas situações. Muitas das questões constitucionais, muitas das questões envolvendo políticas públicas, precisam de dados. Exemplo, acesso à justiça, tempo razoável do processo. Onde estão? Onde estão as dores? Onde estão os problemas? Numa pesquisa recém, só para vocês terem uma ideia, eu mapeei que existem 77 formas diferentes de um despacho para dizer designo audiência. Designo audiência. Que a tabela do CNJ, que tem como objetivo melhorar a estatística de dados judiciais, escreve a ação indenizatória de 16 vezes ainda a possibilidade de distribuir como ação de conhecimento. Ou seja, todas as estatísticas estão furadas. Porque a base de dados está errada. Mas o importante é, nós temos hoje um olhar para dizer o seguinte, as estatísticas são importantes, os números são importantes, os dados são importantes. Só que nós enfrentamos uma barreira na atualidade. Muito embora já existam iniciativas, falta braço, falta mão de obra. Faltam cientistas que querem dar um passo além do direito e compreender ciência de dados de fato como deve ser tratado. E quando nós estamos falando sobre isso, apenas aqui falando na minha área, que é a análise de dados jurídica, só para vocês entenderem a dificuldade, o Brasil lida com quatro camadas de dados. Para que você consiga lidar com dados judiciais, de modo geral, você precisa lidar com quatro camadas. A primeira camada, a camada mais simples, a camada das movimentações judiciais. Talvez a camada mais rica. Eu tenho todas as decisões judiciais. eu tenho todos os tempos processuais. Eu sei quem interage com o processo. Eu tenho uma segunda camada que são os sistemas judiciais. E aí já começa a confusão, porque o Brasil não tem um sistema judicial. O Brasil tem sete sistemas judiciais. O Brasil tem estados com três sistemas judiciais, que não se conversam. e agora a nova política do CNJ é criar um novo sistema que conversa com todos os sistemas judiciais. Ou seja, vivemos uma babel informacional e de dados. Se não bastasse isso, nós tivemos o processo judicial, eletrônico, desde 2006, que simplesmente fez o quê? Transformou os nossos hábitos analógicos em digital. Antes, a gente ia lá, escrevia em Word, imprimia, assinava, protocolava. Agora a gente simplesmente escreve em Word, imprimia em PDF e junta no processo. Não mudou nada. Ele não é digital. Ele tem 17 anos do não digital. E isso mostra que é uma terceira camada. Eu ainda por cima tenho dados completamente desestruturados. Numa outra pesquisa que eu fiz aí, faz parte desse projeto, uma média de uma ação indenizatória para discutir negativação indevida com base em matéria sumulada, ou seja, caracrachá. Foi negativado, indevidamente, dano moral. A média de um advogado, ele escreve 12 páginas. Eu falo que é outro problema nosso, que é o título do artigo, a verborragia do advogado. Como o advogado gosta de escrever? E assim, platitudes, obviedades. Vai, cita, e fala, e fala, tá bom, entendi. E a mesma coisa são os juízes. E, aliás, os mais verborrágicos são do STF. Impressionante, os acórdons, em média, 30 páginas, com você aproveita 5%. O resto, você nem sabe o que ele está falando, que é um copicola que a gente realmente não entende. Isso tudo, para mostrar, pessoal, para vocês o seguinte, nós temos outros problemas, porque nós temos uma última camada que agora não são mais dados em texto. Agora nós temos problemas audiovisuais, que acabam, vez ou outra, vazando na mídia, como a juíza maluca, que começou a ter um surto, ao que tudo indica, psiquiátrico, que mereceria um afastamento do CNJ. Mas isso, ao contrário do que as pessoas acham, isso não é tão incomum. Isso acontece com mais frequência. A pergunta é, onde estão os cientistas para analisarem tudo isso? Quem fará essa pesquisa? Quem terá o controle desses dados? e quem realmente vai propor mudanças? Porque eles são cruéis. Eles dizem que a pessoa escreve demais. Eles dizem onde está a falha do tempo do processo. Eles dizem que a audiência de conciliação, na petição inicial, não serve para nada, nunca dá conciliação. 87% não dá conciliação. Mas as pessoas adoram falar de justiça multiportas. As pessoas adoram falar de meios alternativos e solução de conflito. Mas a pergunta é, funcionam? Ou a arbitragem continua sendo para uma elite? Essas são as discussões importantes. Mas falar isso é ser chato, é ser indigesto, como diriam alguns autores de algumas obras. E aí nós chegamos a algumas conclusões importantes. Lidar com ciência de dados envolve uma primeira coisa que é um problema constitucional, acesso. Talvez vocês não saibam, mas nós não temos acesso aos dados judiciais. os dados já são públicos, mas não são publicizados. Se você realmente quiser ter acesso aos dados, ou você é engenheiro de software, você já não consegue mais. E todas as iniciativas que são públicas, ou supostamente públicas, de inteligência artificial, que o judiciário adora falar por aí, são verdadeiras caixas pretas. Ninguém tem acesso, nenhum judicionado tem acesso, e nós não sabemos como isso é manipulado. Fala-se muito sobre o problema do advogado robô. A pergunta, e o juiz robô? E as sentenças robotizadas que, ao que tudo indica, já estão surgindo por aí? É só olhar o que acontece no campo da execução fiscal. As execuções fiscais são sistemas totalmente robóticos. Cadê a justiça fiscal falando sobre essa questão? Então, acessar. O que nós vamos permitir? Como é que nós vamos garantir esse pleno acesso? Mas não basta acessar, nós precisamos ainda sistematizar esses dados. Esses dados são confusos, são bagunçados. As pessoas escrevem 200 vezes a mesma coisa de formas distintas. Ninguém consegue compreender esses dados de maneira adequada. Ninguém consegue entender se realmente aquele mecanismo funciona ou não funciona. Tudo isso é só para começar a pesquisa. e essa talvez é a parte interessante dessa área sobre ciência de dados jurídicas. Nós estamos no começo. É um convite para quem quer se tornar talvez uma grande referência na área. Essa é um campo de oportunidade, porque, mais uma vez insisto, ninguém conhece. Isso vai nos permitir o surgimento de dois campos novos da ciência jurídica que já existem muito bem desenvolvidos em outras áreas. que nós vamos chamar aqui de legal analytics, que nós começamos a falar de análise de dados, de inteligência de dados, muito na área econômica, muito na área de negócios, mas pouco na área jurídica. E, por fim, o que nós chamamos de legal intelligence. O que nós, como cientistas, vamos propor para garantir que o judiciário seja melhor? O que nós vamos propor para dizer ao poder público que aquela política pública não funciona? Ou dizer que, no final das contas, tudo isso que nós estamos fazendo, que as pessoas acham muito legal, olha, realmente não está acontecendo. Esse é, talvez, o grande trabalho que os cientistas de dados da área jurídica vão enfrentar. Eles vão ter que abrir mão da narrativa, abandonar essa estratégia de pesquisa e abraçar os dados como um todo. Os desafios estão postos, os desafios são de todos nós e nós temos no Brasil, isso é triste de falar, mas, ao mesmo tempo, do limão, vamos fazer uma limonada, nós temos a maior base de dados do mundo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior contencioso do mundo. E essa é a grande vantagem, a gente não precisa ir para fora para estudar. É justamente o contrário, as pessoas estão vindo para cá para estudar como que a gente lida com essas situações. Então, dentro dessa proposta, esse projeto novo, ele é lançado e é quase um convite que eu faço a todos vocês, porque dentro desse projeto, a gente está exatamente agora capturando os dados e garantindo um acesso gratuito a todos os dados para servirem de base de pesquisa para todos os acadêmicos, uma grande rede de pesquisa que possa, de fato, usar essas informações para políticas estratégicas. Agradeço a atenção de todos, passo a palavra para os demais. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos direto para a doutora Daniela, seguindo a ordem. Ok. Bom, eu quero agradecer, então, ao convite da professora doutora Milena Petersmello para estar aqui compondo essa mesa, prestigiando esse evento. Nós temos alinhado a nossa pesquisa conjunta dentro do Constinter, que muito me agrada, conhecer o time do Constinter aqui pessoalmente. Saúdo aqui os meus colegas de mesa, na pessoa do doutor Alexandre. E aí, então, depois do professor Bruno aqui, eu preparei um conteúdo aqui breve também para dividir aqui o tempo de mesa, que, não sei se o professor já colocou, então, tecnologia transformadora e inovação sustentável, pegando aqui a questão macro do evento e a questão que é a nossa área de pesquisa que é dentro da tecnologia. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês de um ponto que é muito caro para mim, vou fazer um recorte aqui inicial antes de falar das tecnologias e da inovação sustentável. Eu gosto de, sempre acho importante fazer esse ensaio preliminar para trazer uma contextualização, porque há uma informação bastante curiosa, às vezes, os alunos perguntam e, quando eu falo sobre isso, todo mundo se sobressalta, porque todo este cenário que nós estamos vivendo hoje em nível de desenvolvimento tecnológico, ele não é uma evolução natural, ele é um projeto, um projeto global, um projeto interno, um projeto onde os países aderiram a tudo que nós estamos vivendo hoje, então a gente está cumprindo uma agenda de um projeto do qual o Brasil acabou se identificando e aí, no ano, e aí um recorte mais comercial ali na década de 90, foi quando veio o boom da rede para nós aqui, o primeiro cabeamento, e aí, logo em seguida, no ano de 2000, o Brasil, então, ele elabora o seu livro verde da sociedade da informação. Então, se nós pudéssemos aí fazer um recorte de um marco zero para tudo que nós estamos vivendo há 23 anos, então, a gente pode ver nesse documento o projeto de país e o projeto de globalização no cenário interno. E por que que isso chama atenção e por que que eu sempre gosto de falar disso? Primeiro, porque não é uma evolução natural e, segundo, porque não fomos consultados e, terceiro, porque nos conduz a uma compreensão maior e melhor e com mais clareza de onde estávamos, onde estamos e onde pretendemos chegar. E, claro, que todo esse processo, ele vem sendo desenvolvido. Depois, logo em 2015, perdão, antes disso, em 2003 e 2005, como vocês podem ver, nós temos um documento no Centro Estratégico aqui do Brasil vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que trouxe para cá, traduziu o documento, foram duas reuniões globais, a de 2003 em Genebra e a de 2005 em Tunísia, onde foi elaborado esse documento, que é a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. Se vocês tiverem curiosidade, são documentos que estão disponíveis no livro aberto. E esse documento, ele vai trazer para nós, ambos os documentos vão trazer para nós todo o desenho de sociedade que, desde então, vem sendo implementada aqui no cenário interno, alinhando com o cenário global. Então, é muito curioso, porque neste documento, tanto no livro verde, quanto na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, o Brasil, então, faz a sua adesão ao e-commerce, à nova economia, ao teletrabalho, à telesaúde, à telemedicina. Então, todos os fenômenos que nós estamos envolvidos estão registrados nesses documentos como um projeto de sociedade. Então, essa é a primeira informação. E depois, logo em seguida, em 2015, então, nós temos ali a inclusão dos artigos 218 e 219 na Constituição Federal, prestigiando ali o desenvolvimento científico, tecnológico, a capacitação, no 219, colocando o mercado como um participante desse desenvolvimento sociocultural, desse desenvolvimento tecnocientífico, e, especialmente, trazendo para dentro do Brasil a triplice hélice, que é o envolvimento do governo, das universidades e da sociedade dentro desse desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente pudesse, aqui, num pacote, colocar esses marcos históricos aí, então, a gente tem toda a estrutura para discutir, então, tecnologia transformadora e inovação sustentável. Então, por isso que eu achei importante trazer para vocês essa contextualização. E aí, já falando em tecnologias transformadoras, eu estou sem o óculos de perto. Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento que caracteriza ali a tecnologia transformadora que está no slide... Mudou, professor? Ah, isso. Obrigada. Então, na tecnologia transformadora, ela tem ali cinco elementos que a caracterizam, e aí, claro, que eu vou dizê-los e vocês saberão do que nós estamos falando, porque é quase que intuitivo, porque o sistema, muito embora ele nos seja intuitivo, ele também faz parte dessa coordenação, dessa coordenação, desse projeto de uma sociedade do conhecimento, como diria o meu saudoso professor Roberto Senese Lisboa, que já não está entre nós, uma sociedade da informação, uma sociedade que transita na rede, uma sociedade que colabora, como dizia o professor, como diz o professor Cosimo Acoto, na Itália, a datificação, a transformação nossa numa sociedade em rede. Então, nós estamos tratando aí da Infoestrada, como o José Oliveira de Ascensão, em Portugal, o Infovido, como o professor Cosimo Acoto, a cidadania digital, como o professor Máximo de Felice, e assim sucessivamente. Então, essas tecnologias são transformadoras, e elas são compostas por cinco elementos que as caracterizam. Primeiro, um impacto profundo, e esse impacto profundo, ele é capaz de mudar a sociedade, como nós já a sentimos, e como nós ainda estamos caminhando por mais transformação. Então, muito embora nós sejamos a geração do trânsito, de transformação, então, ainda nós não estamos acomodados com o ambiente digital e com o ambiente físico. Nós somos a geração do trânsito, mas já vem uma geração que ela é datificada. Então, esse impacto profundo é quando nós vimos uma tecnologia, e essa tecnologia é capaz de nos impactar. então, nós estamos diante de uma tecnologia transformadora. Depois, ela vem também com um elemento de inovação disruptiva. O que é esse conceito de disrupção? Esse conceito, ele é quando você olha, você entende uma tecnologia, e essa tecnologia é capaz de abandonar os modelos anteriores. Então, ela inaugura modelos novos. Então, nós temos modelos de negócios, as startups são um exemplo muito perto do que seria uma disrupção tecnológica. Então, são tecnologias que mudam os modelos anteriores, seja em nível privado ou em nível público. Outro elemento que caracteriza essa tecnologia é a ampla adoção. Então, as tecnologias transformadoras, como o nosso smartphone, são tecnologias de ampla adoção. Então, toda tecnologia que ela vem com impacto profundo, que ela vem de forma disruptiva e que ela vem em escala, a ampla adoção é quando todo mundo adere à tecnologia. Então, nós estamos diante de uma tecnologia transformadora. Um quarto elemento que a identifica são os efeitos sociais e culturais. vejam vocês que tanto no livro verde da Sociedade da Informação quanto na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, um dos elementos fundamentais que foi discutido é a questão social e cultural. Porque a Sociedade da Informação, como ela vem com as novas tecnologias transformadoras, toda a questão social, e eu vou mostrar para vocês, de aceitação desses processos tecnológicos é uma preocupação. Então, como a sociedade recepciona esses processos ou o que deve ser feito para que os processos sejam implementados? Então, a gente vê aí algumas indigestões com os processos tecnológicos, eles vêm de forma assolapante sobre as profissões. Então, toda essa questão faz parte desse projeto. E, por fim, ali, a evolução contínua. Então, uma vez que nós temos um smartphone, provavelmente, daqui a dois anos ou um ano, estaremos comprando outro. Por quê? Porque a tecnologia, ela vem nessa evolução contínua e nós já ficamos praticamente dependentes delas. Então, nós estamos diante de tecnologias que transformam as nossas vidas, o processo cultural e os processos sociais. E aí, eu trouxe ali para vocês, caracterizando aqui tecnologias que podem ser consideradas transformadoras. Então, eu tenho ali a própria rede internet, eu tenho a biotecnologia, uma figura maior, eu tenho a tecnologia da blockchain, que hoje vem sendo muito discutida, inclusive nas criptomoedas, no nosso processo do sistema financeiro, e aqui, só fazendo um parênteses, todas as tecnologias, elas já invadiram todos os setores da sociedade. Então, elas foram capazes de transformar a economia, a sociedade, o processo financeiro, o processo bancário. Então, todas as áreas estão permeadas pelas novas tecnologias. Ali, eu trago também uma que representa e acho que é a maior de todas, acho, não tenho certeza, que é a inteligência artificial, que vai estar toda interconectada com todos os aplicativos de tecnologia, a tecnologia que proporciona eficiência energética, e, por fim, as impressões em 3D, que também, não sei se todos conhecem, mas nós temos aqui no Brasil a Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária nossa, e ali é incrível o volume de tecnologia que nós temos em biodiversidade, em alimentos, em animais, em uma série de bancos de dados e de bancos de sementes. O Brasil, ele coopera globalmente com esse armazenamento. Então, é uma empresa que tem rede mundial de patentes, rede mundial de licenças, então, é uma empresa muito rica aqui para nós. E aí, falando um pouco, então, do outro aspecto que eu trouxe aqui, que é a inovação sustentável, que também é uma parte muito cara da minha pesquisa. Eu sou startupeira, eu tenho startup, sou startupeira, estou envolvida com todo esse cenário que eu estou desenhando para vocês, e até vou contar um pouquinho da minha experiência. Por que a inovação sustentável é um processo muito caro para mim? Porque eu o vivencio. Então, eu sei que é possível. É o caminho mais difícil, mas é possível. Então, em nível de inovação sustentável, ali aparecem cinco elementos também que caracterizam essa inovação sustentável. Vejam que tecnologia e inovação não são necessariamente sinônimos. A tecnologia é a ferramenta tecnológica, que, porventura, ela pode não ter aplicação nenhuma, mas ela se transforma em inovação quando ela reúne esses elementos. Então, eu coloquei ali para vocês verem. Tem ali um primeiro ponto de eficiência energética. Então, a inovação sustentável, ela tem essa preocupação, porque ela pode ser, ela pode ter inovação e não necessariamente ser sustentável, porque ela não está diretamente conectada com isso. e é um dos motivos pelos quais as startups também não conseguem investimento. O acesso a recursos hoje tem uma política global de que o acesso ao recurso está a depender de um cenário de sustentabilidade. A colaboração e o engajamento também é um processo de democratização da inovação. Eu tenho experiência com isso, é riquíssimo. Um ciclo de vida sustentável. Então, a gente tem, desde a idealização do protótipo tecnológico, acompanhando todo o seu ciclo de vida, seja em produtos, seja em bens e seja em serviços. Então, todo esse processo, ele deve ser cuidado. Então, a tecnologia, ela não é um fim em si mesma. A tecnologia, ela é um componente da solução de um problema. Então, os negócios que são de impacto socioambiental, a tecnologia é um suporte, é um mecanismo de operacionalizar a solução. E aí, a outra discussão que se tem bastante aquecida é isso. O espírito da inovação, ele não é uma... O amor pela tecnologia, não se começa pela tecnologia, se começa pelo problema, se começa pela pergunta. E aí, depois, a tecnologia, ela vem como um aporte de eficiência no trato da solução do problema social. E aí, nós temos ali a abordagem sistêmica. Então, todo o processo de inovação, ele não ocorre isoladamente. O processo de inovação, ele comporta tanto internamente o modelo de negócio, quanto as partes interessadas fora dele. Tem um circuito empresarial que tem cobrado isso muito fortemente das empresas de tecnologia. E, por fim, ali, o impacto social positivo, que é o que eu estou comentando com vocês, que todo o processo de inovação, ele tem que oferecer na sua composição, no seu componente, o impacto social, inclusive, para acessar recursos. É claro que o mercado, vamos dizer assim, o mercado de investimento, seja investidor anjo, seja investidor de carreira, seja quem for, ele está treinado hoje, está programado, o mercado está programado para os negócios sustentáveis. Então, está muito difícil, tem muito dinheiro no mercado, mas esse dinheiro não tem permissão de ser aportado em negócios que não sejam sustentáveis. Então, acho que é uma barreira bastante importante de deixar aqui sedimentada, porque é chegado o momento, a gente está aí às beiras da agenda 2030, em questão de geopolítica global, e está diante de um pacto global que serve para as empresas para atingirem o mesmo fim, que é as questões de sustentabilidade em todos os eixos dos 17 objetivos. Então, o mercado está todo travado para investir em negócios que não têm essa performance. Então, é uma luz no fim do túnel. E, especialmente, porque aí nós temos a questão guarda-chuva, professor Jorge, a questão guarda-chuva, que é o conceito de sustentabilidade acoplado à inovação. Então, todo o processo de tecnologia transformadora de inovação, ele é carregado pelo derivado da sustentabilidade, e aí essas tecnologias têm que trazer no seu escopo futuras e presentes gerações no trato do problema social, ambiental, ecológico de hoje. Então, a gente não tem como fugir mais desse escopo e nem deste conceito que vem sendo incorporado por esses processos. Eu acompanho muito de perto os impactos socioambientais. Então, startups que estão envolvidas em modelos de negócio que são pensados, pessoas que pensam os problemas socioambientais, pessoas que estão imbuídas de ajudar o próximo, e um discurso e uma narrativa que os, vamos dizer assim, os empreendedores não precisam fazer filantropia, mas eles podem desenvolver modelos de negócio que tenham impacto socioambiental. Então, tem uma linguagem nova no mercado, uma linguagem nova de estímulo, porque vocês sabem que um dos impactos da tecnologia transformadora é a questão dos empregos, é a questão da mão de obra. Então, a tecnologia, a inteligência artificial vem afetando diretamente esse espaço social, e aí, então, em contrapartida, as pessoas vêm tendo um estímulo para empreender, para empreender, para continuar trabalhando, contribuindo, vinculado à previdência, ao sistema de seguridade, ter as garantias ali pré-determinadas como um benefício de cidadania. então, a gente tem aí uma tentativa de recolocar essas pessoas, mas numa questão mais empreendedora. E aí, eu trouxe ali, porque esse é o logotipo da startup que eu faço parte, só para compartilhar um pouquinho com vocês, a professora Milena disse que achava interessante que eu compartilhasse essa experiência, porque essa tecnologia, ela é transformadora, é uma tecnologia que foi desenvolvida, ela tem inteligência artificial, porque ela trabalha diretamente com a coleta de dados, na saúde e no tratamento da diabetes. Então, não é telemedicina, porque a telemedicina, ela depende do atendimento médico, nós estamos na área da telesaúde, que é uma das áreas, inclusive, global de preferência no trato com a saúde, que é as pessoas que empoderarem e apropriarem do seu estado de saúde, do seu autocuidado responsável e no trato aqui da questão do diabetes. Então, essa é a tecnologia. O que ela tem de inovação sustentável? É que a nossa tecnologia, ela está toda dentro da comunidade indígena. Então, dentro da comunidade indígena, inclusive, ontem ou antes de ontem, a startup foi selecionada, mais uma vez, para entrar agora dentro da Amazônia e a tecnologia foi selecionada pelo CNPQ, pelos órgãos que estão envolvidos no fomento e a gente vai, então, levar a tecnologia além das comunidades indígenas que a gente já atende, agora ela vai para a Amazônia. E o que nós fazemos? Nós temos vários parceiros. A gente tem um processo de inclusão digital nas comunidades indígenas com os agentes de saúde local. A gente tem envolvimento de médicos locais que trabalham com o voluntariado. E aí, então, a gente favorece o tratamento do autocuidado responsável. Esses dados das pessoas, eles são dados anonimizados e são capazes de gerar dados, relatórios inteligentes para a tomada de decisão do médico no atendimento, na evolução do tratamento, tem educação física. Então, tem uma série de questões que são colocadas na tecnologia que têm favorecido essa inovação sustentável e a gente está vencendo as etapas de concurso, a gente participou do Eurofarma, agora a gente foi selecionado na Amazônia, a gente já teve fomento agora do programa do Centelha. Então, vejam vocês que vem escalonando um reconhecimento que a tecnologia tem essa performance. Então, eu trouxe, obrigado, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês que esse aqui é o nosso logotipo. E aí, então, eu só vou colocar aqui para vocês rapidamente alguns desafios que esses dois temas enfrentam. Então, as tecnologias transformadoras, elas vêm enfrentando um desafio, como eu disse para vocês, de adoção e aceitação social, porque a gente tem um país com muitas diferenças, a gente tem um país com bastante índice de analfabetismo funcional, a gente, então, consequentemente, tem um índice de analfabetismo digital. Então, a gente tem problemas de aceitação social. A gente tem problemas com a regulação e a política que é tratada em torno do assunto, e aqui já vieram vários professores que fizeram as críticas a respeito do papel, da regulação, uma regulação que pretende ser técnica de um assunto que não conhece, que é a tecnologia. Então, a gente tem bastante problema. A gente tem problema no cenário político, também, no trato tecnológico. Vejam vocês que já faz muito tempo que a gente vem acompanhando a regulamentação da inteligência artificial no Congresso Nacional. Houve várias reuniões com professores, com técnicos, com todas as áreas envolvidas no trato da inteligência artificial, e ninguém chegou a um bom termo, a um bom acordo. Então, a gente está com bastante dificuldade, porque é uma área que o direito não conhece. A questão da segurança cibernética, e aqui também já houve um professor que nos prestigiou dizendo que nós nós estamos no cenário desenhado por Ulrich Beck, um cenário de risco, porque somos um país de modernidade tardia. Então, isso acaba refletindo nas questões de segurança cibernética. A desigualdade digital, como eu comentei com vocês, há um esforço aqui para levar a infraestrutura de rede nas regiões aqui do nosso país, mas isso ainda não aconteceu 100%. E o impacto no emprego como eu havia comentado. Do lado da inovação sustentável, então, aparecem ali os custos que são elevados, e são mesmo, é difícil, a jornada é difícil. A resistência à mudança também é uma questão bastante significativa aqui no nosso país. Qualquer processo de sustentabilidade, a empresa vai perguntar quanto custa, porque nós não temos a maturidade de entender que a sustentabilidade, ela é um investimento de valor, ela não é um custo. Então, nós temos problema com esse discurso. Uma coordenação global, ela se apresenta como um desafio também. A reciclagem, a eliminação de resíduos e as pressões econômicas de curto prazo. Então, são problemas que aparecem aqui como desafios em ambos os casos. mas também existem algumas soluções que eu trouxe para vocês verem. Então, nas tecnologias transformadoras, educação e envolvimento público, e aqui aparecem várias áreas de pesquisa, o desenvolvimento de estruturas regulatórias, e aí uma das questões que a gente vem estudando lá na universidade são os modelos, a proposta da Mariana Mazzucato, porque também a gente entende que sobrecarregar o Estado ou sobrecarregar as empresas é um modelo que não deu certo. Então, essa parceria um pouco mais amadurecida pode dar certo. Então, a gente tem adotado uma outra perspectiva de desenvolvimento. O investimento em segurança cibernética, que também aqui no nosso país é um assunto bastante caro, porque nós não temos tecnologia aqui dentro. Tudo que nós temos é de fora. se der problema fora, nós temos problema aqui dentro. Nós não temos nem de segurança, nem de rede, nem de infraestrutura. Tudo que nós temos é de fora. Então, a gente é muito vulnerável. Programas de capacitação profissional é uma das questões bastante significativas e o foco na inclusão digital. E, do lado das inovações sustentáveis, também tem alguns pontos fortes aqui que poderiam contribuir com esse sistema. Então, os incentivos econômicos, que é uma das questões que o Brasil tem feito um esforço bastante grande. Então, concentra no SEBRAE, concentra na Confederação Nacional das Indústrias. Então, tem alguns polos de investimento que estão bem centralizados e me parece que vêm funcionando bem. As campanhas de educação e conscientização também aparecem como um indicador de solução. A cooperação internacional, que vem funcionando bem também. A pesquisa... Então, em nível de global e internacional, vai aparecer a fragilidade da propriedade intelectual. Então, em nível de pesquisa e desenvolvimento sustentável e inovação em modelos de negócio. A nossa universidade a Unicinos, ela tem um polo tecnológico fantástico que tem sido premiado, que tem se despontado ali no Rio Grande do Sul como um polo de modelos de negócio, de treinamento, de startup, de desenvolvimento e investimento. E aqui, por fim, é o meu último aparato técnico aqui. Então, como que o nosso sistema jurídico poderia contribuir com esse sistema tecnocientífico? como a gente poderia fazer essas fontes? E vejam vocês que aparece aqui bastante uma questão que emerge aqui. Não sei se um fortalecimento do Estado, mas o Estado ocupar um papel bastante importante, chamando para si algumas responsabilidades como uma liderança na construção ou no manejo desse sistema, porque esse sistema não funciona sem regulação, porque a regulação é um alinhamento. Ela é um alinhamento da ética, ela é um alinhamento normativo de conduta e vejam vocês que eu destaco aqui que nós, culturalmente, historicamente, temos uma construção, o nosso sistema, ele é positivo de direito. então nós somos conduzidos sempre pela norma. Nós temos dificuldade de andarmos quando a norma não está nos direcionando. E nesse ambiente de tecnologia, nesse gap entre o direito e as novas tecnologias, a gente vem patinando muito, porque os líderes, os órgãos competentes de regulação não sabem o que regular. e o direito não sabe, não conhece o objeto. Então, nós estamos patinando há um bom tempo, nós patinamos na LGPD há um bom tempo, nós continuamos patinando em inteligência artificial, por quê? Porque a gente não tem um bom elo de comunicação entre o direito e as novas tecnologias. Mas o Estado, ele precisa chamar para si essa responsabilidade. E nós temos visto que a democratização do processo de construção normativa, ela tem sido respeitada e implementada. Mas, mesmo assim, a gente está com algumas dificuldades. Então, aparece ali um marco regulatório dessa sustentabilidade em nível de inovação. Vejam vocês que o marco legal das startups trouxe ali um avanço. Os incentivos legais também precisam aparecer. a proteção da propriedade intelectual. Vejam vocês que, no marco legal das startups, ali o legislador já prestigiou o acesso ao registro da propriedade intelectual direto, ali para um processo mais simplificado, entendendo que as startups precisam de um tratamento diferenciado e prestigiado em relação ao 179 da Constituição Federal. O fomento à arbitragem e à mediação, inclusive, nas questões ambientais, as normas de transparência e prestação de contas, que também é um ponto bastante forte, o incentivo à inovação responsável, que é uma das discussões que a gente tem bastante na Unicinos, e o fortalecimento da parceria público-privada e, por incrível que pareça, com todo o apoio da norma, da norma constitucional, lá no bojo da ordem econômica, artigo 173, 174 da Constituição Federal, somado ali aos 218 e 219, que tem um incentivo, tem ali uma amizade no programa constitucional entre o ente público e o privado. E eu acredito que o que falta é nós encontrarmos essa posição de equilíbrio. E aí, com isso, eu termino a minha exposição agradecendo. Muito obrigada. passamos, então, diretamente, de forma objetiva, ao professor doutor Daniel Pinheiro para a sua exposição. Obrigado, professor Alexandre. Queria agradecer também pelo convite à professora Milena, professor Jorge. Aliás, fico bem feliz que os professores André e Jorge fizeram a fala anterior, porque eu ia ter que começar dizendo que eu sou um pouco ou estranho no lugar, eu venho da administração, tenho tripla formação em administração, mas eu fico contente que os professores ali também, então, a gente segue na mesma linha. Ainda mais numa mesa que eu já estive nesse lugar, de falar um pouco, eu vou falar um pouco do que a gente trabalha com informação, mais no sentido da desinformação, que é o lugar onde eu estou hoje pesquisando na administração e desse lugar, desse espaço. Eu sou coordenador de um programa de pesquisa, extensão e educação e cultura política e, como pesquisadores de cultura política, a gente começou, lá atrás, com um processo meio que experimental até, de trabalhar com mídias sociais, era um fenômeno ali ainda em crescimento, a gente queria entender algumas coisas desse fenômeno, mas isso nos levou a outros lugares e hoje a gente representa a Universidade Aldesc, onde eu trabalho, a gente está representando no Programa de Combate à Desinformação do STF, a gente tem discutido isso já há algum tempo, eu vou trazer parte de uma fala que eu já fiz lá, que a gente discute um pouco dessas consequências da desinformação, mas eu fico muito feliz de ter ouvido as falas anteriores, principalmente a provocação inicial do professor Alexandre, especialmente quando falou dessa anticiência, porque é um argumento que eu tenho usado bastante, que esse contexto de, inclusive, de não saber lidar com informação, com excesso de informação, mas principalmente esse nosso fetiche recente pela tecnologia, de uma maneira que sobrepõe nossa capacidade humana, até, em alguns pontos, tem sido muito relevante para a gente pensar o que de fato estamos fazendo. E a professora Daniela, agora ao final, estava falando de regulação e eu lembrando que da última vez também é que eu falei sobre isso, eu fui um pouco mal compreendido, como se eu estivesse defendendo a não regulação, e eu falava, não, é que é muito mais fácil a gente falar da regulação quando a gente não fala de uma capacidade de educação. A regulação, ela vem primeiro e às vezes a gente se depara e eu concordo com situações ou com, em alguns momentos que a gente não é capaz de regular porque a gente não está entendendo a velocidade com que vai acontecendo. Eu lembro, esses dias eu vi um meme, e, aliás, eu vejo algumas pessoas com RG bem mais novos do que o meu, e o meme hoje explica muita coisa, porque ele também é um objeto de explicação rápida de uma situação a qual a gente se identifica exatamente pela característica do autocentramento das redes sociais que ela nos provoca. Mas o meme falava do chat GPT, que professores, no começo do ano, estavam preocupados que o chat GPT, uma inteligência artificial, ia tirar a originalidade dos trabalhos dos estudantes. No meio do ano, eles estavam tentando aprender e agora, no final, eles já estão corrigindo provas usando o chat GPT. Então, em um ano, a gente, praticamente familiarizou algo que é extremamente complexo e a gente colocou isso de uma forma tão, vamos dizer assim, tão naturalizada em tão pouco tempo que esse é um dos desafios que eu queria falar, principalmente, da tecnologia. A tecnologia, ela nos coloca num lugar onde o tempo passa a ter um outro significado que a gente não é capaz de entender. E esse tempo, ele é necessário para a educação e eu vendo a exposição do professor Bruno, eu fico pensando sempre nisso. A gente tem um volume de informações tão grandes que a gente não consegue, a gente não é capaz, e tem vários estudos que vão falar sobre isso, a gente não tem capacidade biológica de processar todas essas informações internamente e absorver como conhecimento. E a gente acaba absorvendo um conhecimento, um pseudo conhecimento, um conhecimento parcializado e pior, tomando isso como uma verdade, somando isso a um ambiente onde, como falava o professor Alexandre na sua provocação inicial, a gente traz essa característica da bolha, onde há uma validação dos pares do que a gente recebe. então eu tenho uma grande concentração de verdades e ainda eu valido essa verdade de uma forma muito fácil e muito rápida, porque essas conexões, essas conexões sociais, elas são muito, são dadas por um laço que eu acho que eu controlo, mas na verdade eu não tenho nenhum controle, eu acabo transformando essas verdades muito rapidamente em verdades na minha bolha, no meu coletivo. E isso é um problema sério, porque é praticamente como se a gente dissesse, o desafio não está na regulação exatamente, mas na capacidade de a regulação produzir um processo de educação e aí isso depende muito da linguagem. E essa foi, vem sendo uma provocação que eu faço, porque do meu lado é fácil, eu trabalho com educação política e a gente trabalha com vários públicos, incluindo jovens e crianças em alguns momentos. então a todo momento a gente faz adaptação de linguagens para levar para diversos contextos, agora a gente está trabalhando inclusive com materiais mais para áreas jurídicas e levar isso para crianças, levar entendimentos para crianças é extremamente complexo, mas são coisas que a gente precisa traduzir. Quando o professor Bruno falou dos pareceres, do volume de texto que há ali, se para quem é da área difícil, para quem não está na área, que precisa do tradutor, os próprios tradutores da linguagem do direito é extremamente, tem dificuldade de passar isso para a linguagem leiga e a gente percebe que isso é um processo onde, se a gente está lutando contra um tempo da tecnologia, esse outro lado não pode ser um tempo tão lento assim. A regulação, ela não pode dar uma resposta sem inserir um processo de educação, especialmente em relação à linguagem. E aí isso vai também para o institucional, as instituições precisam também ter essa consciência de conciliar essa linguagem. Para mim, tem sido, inclusive, um dos principais problemas para se discutir isso, porque a gente fala de um espaço onde a gente está querendo fazer a provocação usando como concepção de base a democracia. Mas eu sempre tenho que dar explicação, não é o ponto de vista político nem partidário nem ideológico, mas a ideia de que uma democracia só funciona basilarmente com o diálogo. E no último seminário nosso de combate à desinformação, eu até argumentei isso, eu falei, gente, a gente está no seminário de combate à desinformação, uma guerra para uma coisa que a gente não entende. e a gente está aqui tentando entender algo que a gente ainda não conseguiu dialogar com a sociedade de uma maneira clara e horrorizados com algumas coisas. Obviamente, especificamente no STF, a gente falava do 8 de janeiro e todo mundo ainda discutindo como está recido, e eu já tinha falado anteriormente, eu tinha escrito anteriormente que não, não foi um processo inesperado. Foi um processo extremamente esperado, assim como movimentos anti-ciência, anti-vacina, tem sido processos esperados, porque isso está na construção de uma sociedade que se colocou nesse auto-centramento que está hoje sobre o controle privado em sua maioria, que são as redes sociais, que estimulam esse comportamento individual e que mostram a nossa incapacidade de regular essa situação. Porque, de fato, a sociedade em si, ela não quer porque, conscientemente, ela está com uma ideia totalmente diferente do que seria liberdade. E você, em qualquer forma de regulação, vem sempre a reboque desse discurso de não liberdade, quando, na verdade, você está querendo proteger a liberdade. Então, é extremamente complexo que isso se dê num ambiente onde, primeiro, há uma dificuldade de se compreender essas informações em todos os lados, e eu gostei muito, inclusive, porque, na reflexão do professor Bruno, eu acho, sim, e não é só no direito, eu acho que a gente tem em várias ciências se furtado a própria ciência e temos consolidado esse discurso entregando também, muitas vezes, reflexões autocentradas, que são importantes em alguns lugares, mas, às vezes, a gente também só entrega isso. A gente precisa também da aplicação, a gente precisa também da própria crítica à própria ciência e refletir. e isso é muito importante, por quê? Porque a gente não pode entregar isso a meras operações tecnológicas, como a gente tem feito. A gente acaba passando por um processo muito pouco crítico e entregando para essa resolução sistemática de problemas, mas no sentido de as pessoas que acabam fazendo isso não sabem o que estão fazendo, e eu adorei o exemplo do economista olhando para o direito e analisando a justiça. Eu vejo fazerem muito isso com políticas públicas na área de administração, eu leciono também políticas públicas algumas vezes, e, quando eu faço isso, eu vejo que é extremamente complexo a gente ver como tratam nossos fenômenos que nós não estamos tratando da forma correta. Os colegas tinham falado brilhantemente sobre a implementação de políticas públicas, e eu acho que é importante isso. Nós temos esses lugares, mas as verdades não estão se conectando e, contrariando o que eu prometi como professor, eu jurei sempre que tivesse o microfone e falar até alguém mandar eu parar, não é, professor Alexandre? Eu prometi que eu faria uma fala breve hoje. Eu recentemente... Isso, eu estou vendo que ela não está aqui agora, mas só para finalizar, eu recentemente estava em um evento com esse papel, eu acho cruel, mas ainda me faziam levantar um papelzinho e colocar o tempo, eu acho isso cruel. Mas, como eu comecei falando sobre o tempo, eu queria terminar falando sobre o tempo. A gente tem hoje, não só na questão do tempo, muito embora a gente fale, a gente tem todo esse volume de informações atrelado a tecnologias, e parece que, nas tecnologias, a informação em excesso faz sentido, mas a gente tem toda uma geração hoje que não consegue, por exemplo, se concentrar 15 minutos em aula, não consegue ficar em um evento 10 minutos sem olhar o celular, sem se abastecer, e isso causa um último problema que a gente fala, que é extremamente importante para as concepções recentes de democracia, que é a noção do social, de que o social existe no mundo real. Até porque essa criação, essa ideia de virtual e real como separação, bem inicial ali, no início histórico da internet, ela cai com brevidade, porque a gente percebe, não, quem está no virtual é o real. O que a gente fala de artificial, ele precisa ser um acessório, ele precisa ser um artefato de uso real e não o contrário, de que se permita que ele avance por si só. E isso acaba fazendo com que a gente retome a ideia de que o importante é a conexão real que a gente faz, essa condição de a gente retomar essa relação com o tempo, com o espaço, especialmente de rever a nossa própria linguagem, porque a gente está ficando muito rápido. A gente está tentando se adaptar a aparelhos que são muito mais rápidos que o nosso cérebro e, nesse sentido, a gente acaba jogando tudo até, e hoje, no mundo real, a gente acaba tendo essa prática. E, especialmente, na nossa linguagem, na nossa forma de comunicar os nossos achados, na ciência, a gente tem sido breve, então, a gente tem que cuidar um pouco mais. Essa última fala, encerrando agora, já que a Milena voltou, ela provavelmente diga alguma coisa sobre o tempo, mas a gente encerra por aqui. professora Milena, teremos um intervalo, como é que está a programação? com certeza. Fazemos a mesa aqui? Fazemos a mesa, você quer entregar o... Tenho certeza? Obrigado. Obrigado. Bem, agora teremos a eugenia na construção do direito à educação no constitucionalismo republicano brasileiro, pelo professor doutor Anderson Teixeira, da Unicinos. O professor Anderson é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Teoria e História do Direito pela Universidade de La Estude de Firenze, com período de estágio doutoral na Université Paris, Descartes-Sabor, pós-doutorado junto ao Departamento Teoria e História do Direito da Universidade de Estude de Firenze e professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, advogado e consultor jurídico. Boa tarde, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui com vocês, os que seguem aqui, que seguem online, que eu sei que o evento é híbrido. Não vou cumprimentar a todos os colegas que estiveram, estão aqui no evento, porque promete ser breve, mas faço uma saudação especial à caríssima professora Milena, que é organizadora, uma das organizadoras do evento, sempre um prazer rever, já nos conhecemos aí, acho que há mais de 10 anos, e é realmente uma alegria ver o porte que o Programa de Pós-Graduação da Fundação Universitária Regional de Blumenau está. Então, acho que há 10 anos, 9 anos atrás, quando a gente estava ali vendo o projeto sendo idealizado, hoje ele ganha, inclusive, esse espaço muito simbólico. Então, é uma honra estar aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Eu sou natural, embora minha família não seja daqui, eu sou minha família do Rio Grande do Sul, mas eu nasci em Joinville, em Santa Catarina. Então, é uma satisfação estar aqui no Estado de Santa Catarina. E vou direto ao ponto, porque vocês todos devem estar já bastante cansados, uma jornada longa de dois dias, e devem estar um pouco curiosos. Por que em um tema sobre ética, socioambiental, educação socioambiental, um sujeito propõe falar de eugenia? Então, primeiro, preciso me posicionar um pouquinho para quem não me conhece. Eu trabalho com direito constitucional comparado e estudo o fenômeno do constitucionalismo para além do Estado, já tem há um bom tempo, diria que uns 15 anos, desde o doutorado, com a minha teoria pluriversalista do direito internacional, que ficou esse título, eu tentei me aprofundar especificamente nesse fenômeno de integração supranacional, que nós chamamos de constitucionalismo em perspectiva pós-nacional, transnacional. O fato é, cara assistência, que nos acompanha, que quando você vê um progresso muito grande por um lado, você percebe dualismos, que em muitos casos são antagonismos. E nos últimos 10 anos, nós percebemos um crescente tensionamento nesse processo de integração global com movimentos antiliberais, antidemocráticos e ultranacionalistas. Então, nós pensamos, 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 pensamos no âmbito do nosso programa de pós-graduação, pensamos no âmbito de parceiros, o único vínculo é com o programa de pós-graduação da Unisinos, que eu tenho a honra de coordenar há três anos, e ali tinha montado um grupo de pesquisa em direito constitucional comparado. Então, quando você está num momento bom da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, trabalhando com temas que lhe são caros, que você vê futuro, a realidade bate na sua porta com questões delicadas. Um fenômeno do populismo, um populismo que nas nossas jornadas de junho, julho de 2013, aparecia ali, que depois ganha eleições nos Estados Unidos da América, e que, digamos, se torna um fenômeno global. Então, nós passamos por diversas patologias constitucionais, que é a expressão que eu tenho usado, e nós custamos, nós tivemos muitos projetos que custamos a tentar entender qual a origem disso. E me chama até a atenção ver que alguns doutores, que eu tive a satisfação, a honra, o prazer de orientar, agora já vai para quatro, cinco anos de titulados, e estão indo para esse mesmo problema, que eu convido vocês, muito brevemente, à reflexão, e daí já faço uma indicação bibliográfica para que nós possamos, eventualmente, ter outros momentos de interlocução aqui. Por isso que eu falei para vocês que eu queria apenas fazer um relato de pesquisa. Tenho, por exemplo, um colega na história da PUC, que fez doutorado comigo, Luiz Rosenfield, com um grupo de pesquisa sobre a eugenia na formação da República Brasileira. Então, existem assuntos, e até me é muito agradável falar nesse momento sobre um assunto tão ruim, ainda mais depois de ouvir essas belíssimas falas que me antecederam, mas a mim é muito agradável porque nós percebemos como há uma tendência ao apagamento da memória histórica por meio do digital. O digital acelera o nosso tempo e a condição social que nos forma é apagada. Então, onde entra a eugenia nesse ponto? Fazendo todas as reconstruções da nossa tradição concional, nós podemos pegar dois momentos, assim, para simplificar em segundos. O momento do Brasil colônia, que deixa o seu legado no Brasil império, com a independência, então, digamos, um momento umbilicalmente ligado, que nós podemos resumir em um único, uma vez que não foi uma independência com uma nova tradição criada, foi uma independência criada por uma sucessão de coroa, então, não houve uma ruptura. E nós tivemos um momento republicano que há uma suposta ruptura, mas que, do ponto de vista social, mantém uma concepção de sociedade que vai, na República Velha, se desenvolvendo. Então, determinados setores da nossa sociedade vão se desenvolvendo, e uma construção de identidade nacional era carente naquele momento. E a circulação de ideias, que é onde nós estudamos muito no nosso grupo de pesquisa, que é um fenômeno que nós estudamos muito no nosso grupo de pesquisa, a circulação de ideias, ela foi ficando muito em evidência aqui no Brasil nos anos 1900, 1910 e 1920. Se vocês forem pegar, ali nós temos, desde a criação das grandes rádios, a primeira rádio do Brasil, que eu já vou comentar na sequência, nós temos a criação das grandes editoras, e nós temos a influência de uma série de ideias que vem em especial de centros europeus e dos Estados Unidos da América. E aqui entra no Brasil, no ano de 1900, exatamente nesse ano, o trabalho do Francis Galton. E esse trabalho fica muito setorizado. O Galton é o grande teórico, ideólogo do movimento eugênico, e quando nós vamos ver a recepção dessa concepção de indivíduo aqui, se dá com muito fôlego no momento que o desenvolvimento das universidades aqui no Brasil estava se dando, dentro de uma estrutura ainda bastante tradicional, poucas universidades, mas concentrando em certos espaços. Rio de Janeiro, São Paulo, e principalmente Recife. Um pouco Salvador, mas principalmente nesse espectro. E quando nós vamos pensar a década de 1920, a década de 1920 é uma espécie de Belle Epoque da nossa arte, e o movimento eugênico, que era um conjunto de ideias durante 10, 20 anos, ele ganha espaço, ele ganha protagonistas, ele ganha veículos, e aí ele ganha o Estado, porque, com o Estado Novo, Getúlio Vargas incorpora essa ideia de sociedade. Então, o movimento eugênico, ele surge de uma forma muito sorrateira, com circulação de ideias, sem grande profundidade, e que, com o Estado Novo, com a Revolução de 1930, ele vai para o coração do Estado. Então, aqui, a pesquisa que nós estamos fazendo, e que eu recentemente publiquei em um artigo inicial, exatamente com o título dessa exposição de hoje, que, como eu repito, é um breve relato de pesquisa, está publicada na revista da BD Const, é uma revista online, facilmente localizável. Se vocês botarem a Eugenia, o meu nome no Google, rapidamente localizam o site da BD Const, e ali eu tentei pontuar, em um texto de história constitucional, que agora está se desdobrando em outras duas pesquisas, com colegas, tentei pontuar os seguintes momentos, que são os momentos que eu queria colocar aqui com vocês. Nós temos, de fato, no ano de 1930, um ano, a meu ver, paradigmático, na formação da educação brasileira. Em primeiro lugar, nós paramos de falar em instrução, é quando a palavra instrução sai do nosso léxico e nós vamos para a educação. E quem foi que idealizou o nosso primeiro Ministério da Educação? Foi um jovem, brilhante, por mais que fosse uma genialidade autoritária, eu diria malévola, chamado Francisco Campos. Então, o jovem Francisco Campos, que depois vai, sete anos depois, redigir a Constituição de 1937, é a nossa Constituição mais autoritária na textualidade, mais autoritária na textualidade do que mesmo as duas Constituições de 1967 e 1969 da ditadura militar. Então, Francisco Campos é encarregado da nossa reforma do ensino, ou reforma da instrução. Pulando toda essa parte que antecede, o que eu chamo a atenção de vocês é como o Campos incorpora as teses do movimento eugênico, que sai, digamos assim, da parte oculta e vai para a evidência. Renato, que é um médico, influencia diretamente na concepção desse ministério, que, vejam, não é o Ministério da Educação, é o Ministério da Educação e Saúde. Então, você tem a formação aqui no Brasil dos grandes direitos sociais e da construção de educação, em 1934, antecedidas por uma reforma que simplesmente pressupõe que o indivíduo é produto de uma evolução. Então, esse é o ponto. Porque o estudo do movimento eugênico e de eugenia, na origem do nosso constitucionalismo republicano, tem, a meu ver, e a ver de alguns colegas, uma singular relevância hoje. Porque define a nossa concepção primeira de educação e define a nossa concepção primeira de saúde. Vou trazer alguns fatos para vocês, muito pontuais, todos estão facilmente documentados. O Ministério criado em 1930, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os três primeiros diretores que concebem um currículo que se manteve na sua essência, até hoje, a estrutura do currículo da medicina, nas 50 áreas da CAPES, a mais conservadora, a estrutura disciplinar, foi concebida naquele momento, influenciada por uma concepção de eugenia. E a cultura, as artes, profundamente influenciadas por uma concepção de eugenia. E Edgar Roquette Neto, que alguns podem, no meio das artes, os artistas gostam muito de referir a ele. Ele foi o criador da primeira rádio. A rádio... Me foge o nome da rádio, nesse momento, foi criada em 1932, pelo Roquette. E era uma rádio diretamente vinculada com as ideias eugenistas. Nós tivemos aqui no Brasil uma circulação muito forte das ideias que vinham do nacionalsocialismo na Alemanha. Aqui no sul do Brasil, isso foi muito forte, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, na região da Serra, no Rio Grande do Sul. E, com a reforma de 1931, isso entra na estruturação nacional dos currículos. E eu estou falando de uma coisa que eu não defini ainda. Eugenia, e prometi falar brevemente como relato de pesquisa. Então, para já ir para o meu final e encaminhar a problematização que eu deixo aberta para vocês, o que é eugenia e o que se queria naquele momento. Se queria exatamente o que a palavra diz, que é o bem-nascido. Eu, genes, vem de bem-nascido. Se queria o aprimoramento da espécie. Galton tinha uma relação muito forte com o pensamento de Darwin, e Darwin, a partir da observação das espécies, entendeu que as mais resilientes às transformações foram as que se mantiveram e conservaram ao longo da evolução das espécies. Galton entende que o ser humano será assim. Talvez você já tenha ouvido falar muito isso nos últimos anos, de que nós precisamos melhorar a espécie, melhorar a sociedade. Mas nós vamos melhorar de que modo? A partir de uma concepção. E essa é a concepção que caracteriza muito ali a nossa República Velha. Uma concepção inevitavelmente branca, marcada pela branquitude, heteronormativa, ou seja, masculinizada e sulista. Boa tarde, boa noite. Portanto, nós temos uma construção bastante delicada de sociedade, que é uma sociedade homogênea, que se mantém com campos, que passa com os horrores do Holocausto, e aí se torna proibido falar de eugenia, tanto que eugenia, se vocês botam no Google, é nome de mulher, eugênia, ou vai aparecer direto nazismo. Então, a palavra é proibida, e nós temos que parar de não falar de coisas proibidas, e precisamos falar disso porque essas raízes de uma sociedade homogênea estão na nossa Constituinte de 87 e 88. E aqui, com grande satisfação, tem a presença do nosso senador Fogás, que vai falar na sequência. Então, temos a presença do ministro Cardoso também, que vai falar na sequência. Então, eu encerro fazendo essa provocação de termos uma atenção para compreender um pouco dessas nossas angústias, de por que essas ideias antiliberais são tão presentes, por que essas ideias antidemocráticas são tão presentes, por que esse ultranacionalismo de uma nação que nunca foi construída, de fato, foi sempre um projeto, são tão presentes. Porque nós temos, segundo relato histórico, nós temos essa concepção de uma sociedade homogênea criada na República Velha e que se manteve em um Estado Novo, foi incorporada pelos militares, muitos amigos da ciência política romantizam aquele hiato entre 1946 e o suicídio do Vargas, então, não chega a dar nem dez anos, muitos romantizam aquele período, mas as ideias estavam lá mantidas. Os queridos amigos aqui, eu acho que não tem ninguém da educação, os amigos da educação, que eu tenho circulado muito em fóruns sobre hibridismo, e fóruns de práticas antidiscriminatórias, também romantizam um pouco a reforma de 1961, romantizam a reforma de 1996, porém as concepções centrais, e aí, paro por aqui, continuam as mesmas da nossa reforma Campos de 1930. Então, acredito que nós precisamos de uma reforma absolutamente estrutural na concepção de educação, que parta de alguns vetores, como educação integral, educação socioambiental, educação humanista, educação antidiscriminatória, e que consiga, de fato, fazer a nossa sociedade ser multicultural. Porque o que nós mais temos visto, sentido e experimentado é uma sociedade homogênea, com todas essas falas, esses políticos e essas redes sociais que promovem essa ideia. Então, me alonguei mais do que eu queria, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, uma satisfação. Boa noite. Beijo, Luiz. Encerramos, então, e convidamos os colegas aqui para fazer a apresentação da próxima mesa. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos por uma questão técnica, para quem tem o mesmo problema. Às 8 horas, fecha o estacionamento ali onde nós estamos com os carros estacionados. Então, nós vamos tentar trazer aqui para o estacionamento da Assembleia. Vou descer também 10 minutinhos, esperando ter resolvido, já voltamos. Obrigada. E agradecemos já a presença do professor José Eduardo Cardoso, que já está aqui conosco, do professor Fogaça, que está aqui também. 10 minutinhos e começamos. Obrigada. Obrigada.